Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária aqui no bairro América. Em aprovação, as atas número 3.846, de 11 de junho, e 3.847, de 12 de junho. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados por todos os senhores vereadores. Nesse momento, então, convido para que faça parte da tribuna e para que faça as suas reivindicações o senhor Enio Agassi, presidente do bairro América. Alô. Boa noite a todos, os vereadores aqui presentes, o Sra. Silêncio Tiago, presidente da Câmara também, a vereadora Leonora e o resto, todos os vereadores também. E todos que estão aí assistindo, vejam como vai ser uma Câmara de vereadores hoje, como que eles fazem, quem nunca viu. A gente vai pedir duas, três coisinhas só. Ou mais, eu vou pedir negócio do ônibus, que passa aí atrás da Grandene ali. A gente fala o lixão, mas é passando para trás ali, que não tem muito horário de ônibus. Então, a gente queria ver, porque a gente já foi na prefeitura, e falando com o pessoal lá, não se resolvem muitas coisas. E com a Câmara de vereadores ali, algum projeto que eles podem enviar, mas assim, pode ser que eles resolvam. Pelo mínimo, mais dois horários de ônibus. Às dez, às dez e meia, que o pessoal está pedindo, uma hora, mais ou menos uma hora, por aí que tivesse outro horário de ônibus por aí. que tem o pessoal que vai no SENAIC, essas coisas, que vem do serviço, vem da aula, tem que voltar a almoçar, voltar, tem que ir lá na Redoviária pegar o ônibus. Então, eu acho difícil o pessoal, assim, essas adolescentes que precisam do ônibus, passar mais perto, e daqui, lá no fundo, pegar lá na Redoviária, eu vim aqui na rua João Barreto. Então, essa seria uma das mais identificações que eu teria para a Câmara de vereadores aí, tudo reunido. Outra, uma lâmpada que eu precisaria colocar no posto, ali naquela rua que sobe ali, também tem um... Seria interessante que o pessoal está pedindo. E outro, limpar lá em cima do que fizeram ali na passarela, ali diz que está muito difícil para o pessoal passar a pé ali de manhã, também está muito sujo. E de noite, precisaria de uma lâmpada ali também, porque fica meio escuro. Esses seriam meus pedidos para o pessoal que está aí da Câmara. E agradecer a todos que estão aí. Muito obrigado. Nesse momento, então, convido para que façamos da tribuna o senhor Adelino Balzani, que falará em nome do bairro América. Uma boa noite a todos, em especial ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, pela iniciativa de vir até o nosso bairro, ao nosso encontro, ouvir as nossas indicações aqui do bairro, em nome do presidente, vou saudar os demais vereadores aqui presentes, a comunidade aqui presente, onde a gente pede um pouco de desculpa por o público, visto o mau tempo, tem pouca gente. Um pouco, eu vejo assim, que é pouco interesse até do povo da comunidade. Não vou dizer que seja só da Câmara de Vereadores. O povo da comunidade também participa pouco, porque, às vezes, faz mais questão de ficar assistindo uma novela da Globo do que participar dos interesses da comunidade. Mas isso não é importante. Importante é a presença de vocês, e aqui eu quero fazer um pedido em nome da comunidade. Sabe que aqui a nossa comunidade é uma comunidade de pouco recurso, o pessoal de pouco poder aquisitivo. E nós temos esse salão aqui que está numa, como eu sei dizer, precisando de uma reforma. Nós construímos uma cozinha ali, que depois a gente vai ver, mas nós precisávamos de uma reforma disso aqui. E eu consegui um deputado que vai vir aqui liberar uma emenda para a construção desse salão. E o que nós precisamos do apoio da Câmara de Vereadores? Você sabe que hoje eu fui a ver, para fazer um projeto para a construção desse salão, os engenheiros pedem um custo muito alto. ter um engenheiro que me pediu até 10 mil reais para fazer um projeto num salão desse. O que nós pediríamos? Através da Câmara de Vereadores, a Prefeitura tem engenheiro, tem técnicos de engenheiro, para elaborar um projeto para a comunidade. Não é para mim, é um pedido da Associação dos Moradores, elaborar um projeto para a construção desse salão gratuitamente. Para nós já é muito gratificante. E muito importante. E mais uma vez, dizer que a gente vê na rua muito comentário. Para o que ir em uma reunião? Um vereador não serve para nada. Às vezes, eles dizem que não serve para nada um vereador, porque não participam de nada também. Não vem em uma reunião para ver, ouvido o vereador, alguma coisa. Então, eu peço desculpa, Brunet, em nome da comunidade, por pouca participação. Mas agradeço a tua iniciativa, agradeço de ter vindo encontro de nós. E nós estamos aí para dar o apoio e aquilo que for do nosso alcance, ajudar vocês. Então, muito obrigado. Bom, muito bem, então, as reivindicações. feitas pelo seu Enio, pelo seu Adelino. Nós, como vereadores, a gente é a voz do povo, essa casa aqui, que hoje está itinerante, está sendo no bairro América. E, através das reivindicações de vocês, sim, a gente encaminha com muito carinho tudo isso lá para o Executivo, para que, na medida do possível, a gente possa contemplar as reivindicações de vocês. nesse momento, agora, como essa é uma sessão ordinária, uma sessão legal, uma sessão igual da forma como seria e como teria sido feito lá na Câmara, realmente, municipal, no Parlamento, nesse momento, nós passamos ao espaço destinado ao grande expediente, e esse espaço, então, dá 15 minutos para cada bancada fazer o uso da tribuna. então, começamos por aí, são sete bancadas, sete partidos diferentes que constituem o Parlamento Municipal, e, então, nesse momento, vamos dar início ao grande expediente. E queria lhe dizer, seu Adelino, que não se preocupe pela pouca quantidade de gente aqui. Se nós estivéssemos hoje, no Parlamento Municipal, não teria ninguém. Então, já fico contente pela quantidade que está presente aqui, porque, pelo menos, nos dá um pouquinho mais de satisfação em trabalhar. Porque hoje, com a chuva de hoje, hoje nós não teríamos, com certeza, ninguém lá no Parlamento Municipal. Era isso, então, passamos ao espaço destinado ao grande expediente, e, nesse momento, convido para fazer parte da tribuna, o uso da tribuna, o Partido Socialista Brasileiro. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. O Enio e o Adelino acabaram de falar, representando o bairro, ao público presente, o nosso vereador Borracha, aos funcionários da casa que conseguem fazer esse malabarismo, trazer tudo para cá, para que a gente possa vir para as comunidades. e, senhor Adelino, eu concordo com o nosso presidente. Se nós estivéssemos lá, não teria ninguém. Não teria mesmo. Hoje, com chuva, ninguém. Só nós. E daí, isso, na verdade, assim, queira ou não, é um dos reflexos da falta de credibilidade, com razão. Com razão, essa falta de credibilidade da política. Mas, se a população em si não se der conta de que é a importância de participar, isso não vai mudar mesmo. Não vai mudar. Ainda mais, aonde é realmente significativo, que a nível nacional, Brasília, por exemplo, não vai mudar mesmo. Por bom senso deles, de forma alguma, vai mudar. eu queria dizer, assim, que, a respeito que o senhor acabou de falar, a respeito da Copa, como pode um jogo de futebol mobilizar tanta gente, enquanto que tantas outras coisas que, na verdade, muitas vezes são de maior relevância, não mobilizam. é de se louvar o tipo de estratégia que fazem essas mídias, né? E fazer o quê? Estamos aí com a Copa, né? Eu vejo, semana passada, nós estávamos lá em sala de aula, e de repente, começou na sexta-feira de manhã, eles foram jogar, tinham o jogo da Copa do Brasil, aquela gurizada em sala de aula, num alvoroço, num alvoroço, assim, de se apavorar, é impressionante, eu me impressiono. E daí, logo em seguida, eles foram para um ginásio grande assistir aquele jogo, e aquilo era uma dedicação, uma atenção, uma atenção, uma valorização para aquelas pessoas que estão lá. Aí eu olhei para o colega e disse, meu Deus, se tivesse uma fração dessas em sala de aula, tudo seria tão diferente dentro da sala de aula. E o que me dá mais raiva ainda é que eu vejo essas nossas criancinhas desse tamanho, tendo essas pessoas, muitas delas, claro, ganham muito dinheiro, e um dos fatores primordiais hoje em dia, de ser uma pessoa bem-sucedida, ter um monte de dinheiro, é o que se preza. Mas o que me dá mais medo é ver que aqueles ídolos daquelas crianças são muitas vezes alguém que encostou o dedo na costela, o cara se atira com as duas mãos no rosto, caindo no chão, fazendo um teatro gigante, mentindo, fingindo para poder se beneficiar. E olha que já tem muito. Então, os ídolos, aqueles jogadores que estão lá, que são os nossos ídolos, fazendo um teatro gigante, mentindo, mentindo, burlando, fazendo tudo quanto é tipo de malabarismo para poder se beneficiar de uma situação. E o que me dá medo é que essas crianças tenham essas pessoas como ídolos. não sei se está na hora de a gente começar a repensar todos esses fatores que não parecem ser significativos, não parecem ser importantes, mas resultam no sistema que está hoje ali que a gente vem penando e sofrendo por causa dele. Então, quero dizer assim que gosto também de futebol. O cara não gosta de futebol, não, eu gosto de futebol, eu até jogo direto, jogo não, eu entro lá dentro para fechar a quantidade. Então, mas me preocupa muito, me preocupa que tipo de ídolos tem essas crianças de hoje em dia. Ídolos que já ganham uma fortuna, um absurdo, tem dinheiro para gerações e mais gerações e ainda assim utilizam de artifícios, de mentiras, de jogo, de encenação para poder burlar o sistema e se beneficiar disso. Esses são os ídolos das nossas crianças. Uma criança vendo isso vai fazer o que que a criança mais sabe fazer? Reproduzir. Reproduzir. fingimento, reproduzir a ideia de se beneficiar mesmo com aquilo que não é verdade. Me preocupa muito isso. Gostaria de dizer que, como comentou também o presidente aqui, isso é uma, é normal, uma sessão normal como se fosse na Câmara, então a gente fala de N assuntos, vocês vão dizer, ah, muitas das pessoas aqui não vão falar e essas pessoas que não vão falar são, é em função mesmo de que a cada bancada tem uma pessoa que pode vir falar e aí os outros abrem mão disso, tem várias bancadas, para o MPDB tem cinco pessoas e só fala um, nós somos em dois, eu gostaria de agradecer o meu companheiro Oda que me deu a oportunidade de poder falar, então nós dois não podemos falar durante esses 15 minutos porque é ofertado para cada bancada um tempo desse e agradeço então o Oda e gostaria de dizer que funciona exatamente como se fosse lá, então a gente fala de N assuntos relacionados a diversas, a coisas que acontecem no momento no Brasil, a nível municipal, a nível de Estado, tanto, não interessa, esse é um assunto determinado e gostaria de falar também, olhar aqui bem rapidamente que eu vi que vocês fizeram reivindicações, eu achei achei assim, essas reivindicações, iluminação na rua Vinícius, a entrada da esquina, na verdade é uma esquina, iluminação, isso aqui acredito que é líder do governo, tranquilo, depois a parada de ônibus, também essa parada de ônibus ali, eu acho que a gente pode falar com muito carinho também, não é algo tão extraordinário de se fazer, limpeza na passarela sobre o viaduto da RS-122, também é algo que é, me comprometo estar contigo, líder de governo, para a gente fazer essas reivindicações lá com o executivo, doação por parte do município do projeto, salão comunitário, pode-se falar também, porque já existe uma quantidade de pessoas adentro que prestam esse tipo de serviço, a única que eu vejo que a gente pode ajudar a fazer esse pedido, mas aí fica mais a cargo do executivo, essa de análise da possibilidade da construção de uma escola de ensino fundamental, é de extrema importância, a gente pode se reunir para fazer um pedido, mas já é um pouco, agora as outras são plausíveis, são reivindicações no mínimo justas e eu gostaria de dizer para vocês que vão estar junto com o líder do governo, a gente vai fazer essas reivindicações com o nosso executivo, com certeza, vão até a prefeitura, vão fazer esses pedidos, e agradecer por estarem aqui ouvindo nós aqui vereadores e dizer que vocês não estão equivocados, é por aí, é por aí mesmo, é a única maneira, se existe alguma maneira mais simples ou uma outra maneira milagrosa, eu ainda não sei, eu acho que a única que tem é essa, a população realmente abraçar essa causa de maneira diferente e dizer, não, nós vamos mudar porque se não mudar a gente vai tomar atitudes e, por exemplo, nós não vamos votar mais em ninguém que está eleito, baita atitude, ah, eu fui eleito, pronto, não vota mais em mim, daí, de repente, as pessoas começam a perceber que tem que fazer alguma coisa diferente ou estão fora da próxima. Obrigado, uma boa noite, tudo de bom para vocês, obrigado. Nesse momento, então, convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT para que faça uso da tribuna, com a palavra o vereador Aldir Tofanin. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora, meus colegas, porque aqui eu posso dizer que estou em casa, né, quero aqui deixar um agradecimento especial ao nosso presidente, Tiago Brunet, justificar nosso presidente a ausência do Raul Herpes, que está num compromisso em Porto Alegre, por isso não está aqui presente nessa noite. Quero aqui agradecer cada um dos senhores que saíram de suas casas hoje, uma noite chuvosa, fria, para vir prestigiar essa sessão na Câmara de Vereadores. Um projeto vitorioso, já dá para dizer, do nosso presidente, o Tiago, que cada mês, cada sessão vai ganhando mais força. então cumprimentar aqui o Enio, presidente da Associação de Moradores, seu Balsani, vejo o Jair, o seu Antônio, o Nego, coordenador da igreja, porque até, Nego, me permite a colocação do nosso padre Mussoi, diz que não é presidente, é coordenador, porque segundo ele a palavra presidente é meia... não vou deixar assim, Nete. O nosso sempre vereador, o Boraxim, aqui, César, diretor da iluminação, o Gilmar, e todos aqui presentes para não esquecer ninguém, né. Gostaria de dizer que estou muito feliz por estar falando na nossa comunidade, uma comunidade, vereador Arielson, que nasceu quando, se não me falta a memória, o senhor era presidente da UAB, e lá em 96, onde tive a honra de ser o primeiro presidente, reeleito em 98, até no ano de 2000. Após essa presidência, passou o Paulista, o Alcemar, o Giovanni, o Zigomar, e agora já por dois mandatos do Enio, se eu não esqueci nenhum, né, Jair. Acho que foram esses, tá. Dizer que estava, conforme já foi bem colocado para o nosso vereador Sandro, fala um por bancada, então. Na bancada do PDT, que é composta por mim, pelo vereador Tiago, e pelo vereador hoje ausente, o Raul, tive a honra de hoje me cederem o espaço para falar aqui para vocês. estava aqui atentamente nosso presidente Enio, Balsani, vendo as reivindicações do bairro, já comentadas anteriormente pelo nosso colega vereador Sandro, mais horário de ônibus, iluminação na rua Vinícius Estrada, esquina com o João Rosso, aproveitando o César que está aqui, limpeza na passarela sobre o viaduto da RS 122. Isso é uma reivindicação já que havia sido solicitada por nosso amigo Gilmar, a Cecília, que vi que estava aqui presente. Doação por parte do município do projeto para a construção do projeto do Salão da Comunidade. É uma reivindicação bastante importante haja visto, senhores vereadores. Estamos vendo aqui um salão que foi começado lá quando este vereador era presidente, em meados de 98, 99, por aí. E de lá para cá foi emendado, hoje temos um salão importantíssimo aqui, que muitas e muitas festas chegam a dar em torno de 550, 600 pessoas. Mas é um salão, como o senhor vêem aqui, com bastante precário, bastante precário. Então, é importantíssima essa reivindicação. Tomara que venha essa verba, nosso companheiro Balsani, tomara que venha. Aproveito com a permissão do presidente e dos demais membros da Associação de Moradores para convidar a todos para o dia 15, que terá uma festa aqui. Então, todos estão convidados aí, serão todos muito bem-vindos. Analisar a possibilidade da construção de uma escola de ensino fundamental. Aí eu gostaria de aqui dizer para os senhores que esse vereador teve a oportunidade, quando era suplente de vereador, lá em 2002, fazer o recrimento 273-2002, onde solicitava a construção de um posto de saúde. Demorou só 12 anos, ou melhor, 14 anos, que foi, se não me falo da memória, em 2016, inaugurado esse belíssimo posto de saúde que nós temos aí. Então, é plantando que se colhe. E temos plantando aqui uma sementinha importante. Então, quero mais uma vez agradecer a cada um que aqui está e dizer que conte com esse vereador, esse vereador hoje, líder do governo, vamos lutar muito com o vereador Sandro, para juntos cada um desses pedidos se concretizar. Vejo aqui que pediram de uma forma muito humilde, não pediram coisas faraônicas, pediram coisas importantes para o bairro. Então, pessoal, a todos que estão aqui, nosso muito obrigado e um forte abraço. Era isso, seu presidente. Convido, então, nesse momento o Partido Republicano Brasileiro, PRB, para que faça uso da tribuna. Com a palavra o nosso vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora doutora Eleonora, primeiro, quero dizer para vocês, como digo lá na rádio aos finais de semana, que bom chegar numa comunidade, nossos líderes, que as tramelas são para o lado de fora. Então, como a gente foi muito bem acolhido aqui. E o mais importante, sempre foi, e o que eu acredito, não é a quantidade, sim a qualidade das pessoas que aqui estão. Porque se vocês deixaram seus afazeres nesse dia frio, chuvoso, porque a responsabilidade que vocês têm com a sua comunidade é maior do que qualquer outra. E vocês aqui estão. Isso é o mais importante. vocês deixaram de estar fazendo outras coisas para estar aqui, junto conosco. Isso é o mais importante nesse momento. Queria também saudar aqui as lideranças do bairro que fizeram aqui as suas reivindicações, reivindicações muito justas dessa comunidade e que certamente o nosso líder do governo, como todos os vereadores aqui, estarão fazendo essa cobrança. hoje fui perguntado se eu era a favor ou contra de trazer a Câmara de Vereadores nos bairros, senhor presidente. E eu me posicionei como eu me posiciono aqui totalmente favorável. Eu acho que a função do vereador da Câmara, da instituição Câmara de Vereadores estar aqui. Mas eu gostaria de fazer algumas explicações. Às vezes os senhores vêm aqui e fazem as reivindicações com justiça, mas nós vereadores e nenhum dos 15 vereadores tem a caneta na mão de dizer assim amanhã vai estar arrumada a lâmpada, amanhã vai estar feita a rua, amanhã vai estar feito o bueiro. Não, porque não é porque nós não queremos, é porque essa não é a função do vereador. Nós vereadores recebemos de vocês através do voto a oportunidade de estarmos aqui, mas nós não conseguimos ter e não é a nossa prerrogativa e dizer assim vai ser arrumada amanhã a estrada, mas porém nós somos o representante de vocês e vamos estar levando as reivindicações que nessa feita aqui colocadas pela comunidade são para o Poder Executivo. O que é o Poder Executivo? A Prefeitura Municipal, o Prefeito e seus secretários e assim nós vamos fazer. Essa é a prerrogativa do nosso vereador porque além dessa é a prerrogativa de criar e fiscalizar as leis e as ações do Executivo. Então, para ficar bem claro e transparente porque aqui a ideia, eu acho que nem foi a ideia do presidente quando trouxe para cá vir aqui e prometer mil e uma coisa e dizer que tudo que vai ser pedido vai ser feito porque os vereadores vieram aqui na América. Então, nós temos que ser bem transparentes, isso não é verdade. Pode ser que essas reivindicações sejam todas elas atendidas, até porque essas reivindicações não são reivindicações que talvez demandem tanta, a não ser a questão da escola, vira doutor Fani, são reivindicações talvez até mais cotidianas e fáceis de acontecer. Mas não quer dizer que a Câmara estando aqui vão ser resolvidas todas. É a nossa função que elas possam ser resolvidas, mas não quero aqui pregar uma ilusão porque essa não é a ideia. A ideia da Câmara é que a gente tivesse a oportunidade de conversar com os senhores, conversar, prosear e também receber as reivindicações, até porque tem muitas pessoas que por um motivo e outro não vão até lá o centro participar de uma sessão, talvez moram perto, vão atravessar a rua e vão estar aqui e depois vão voltar para a sua residência e num dia frio e chuvoso como hoje, talvez ou naturalmente aconteça das pessoas não conseguirem subir lá no centro como também não conseguiram vir aqui. Hoje o meu tema que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês é novamente segurança pública em especial o que aconteceu no último final de semana. Talvez os senhores acompanharam pela imprensa esse último final de semana nós tivemos policial sendo agredida por menor, policial da nossa cidade, foram dois casos. Nós tivemos uma família que por pouco não acontece uma tragédia porque ao se assustar de um assalto acabou colidindo no seu veículo. nós tivemos badernas tão grandes que por exemplo rachas de veículos acontecendo no centro da cidade de novo com menores de idade a maioria deles para não dizer 100% ligado ao consumo de bebida alcoólica na rua porque o que que acontece e o que tem acontecido infelizmente com uma parcela do jovem da nossa cidade e eu não estou falando todos estou falando uma parcela que acaba trazendo e estragando todo o resto tem pessoas que vão lá encostam o seu carro bate um papo converso super saudável mas tem pessoas quem vai para a região central no final de semana sabe que passa a madrugada inteira a madrugada inteira fazendo racha a madrugada inteira bebendo na rua e só ocasionando situações como aconteceram nesse final de semana que não foi uma situação e aqui eu numerei três delas que aconteceram no último final de semana na nossa comunidade nós aqui nessa câmara municipal fizemos uma uma audiência pública debatemos o assunto sobre a lei de perturbação urbana fizemos algumas ações a comissão esteve reunida buscou até um aparelho para ajudar medir a sonorização dos veículos mas eu estou acreditando essa é a minha opinião como vereador que nós temos que ter uma legislação um pouco mais forte nessa questão da perturbação principalmente no consumo de bebidas recentemente o município aqui do lado de Bento Gonçalves aprovou uma lei que proíbe o uso de bebidas enfim de ficar bebendo a partir das 22 horas nas ruas da cidade isso não quer dizer que dentro de um bar de um restaurante que obviamente as pessoas tem o seu direito de fazer isso na sua casa numa reunião de família no encontro de amigos numa formatura é muito saudável mas infelizmente o álcool está muito ligado às ocorrências que tem acontecido e aí o álcool gera droga que aí tudo vai indo para um nível cada vez mais perturbador e lá em Bento Gonçalves essa lei foi recentemente sancionada pelo prefeito municipal de Bento Gonçalves uma lei de iniciativa do vereador não vou me lembrar o nome vereador do PSD que trouxe essa lei para Bento Gonçalves e após essa lei ter sido sancionada ter sido aprovada Bento Gonçalves já conseguiu medir que as ações depois dessa lei que pode parecer até não tem lei para fazer para vocês fazer aí vereadores podem algumas pessoas vocês proíbe de beber depois das 22 mas nós estamos falando de uma coisa muito maior uma questão de que a cultura às vezes do excesso acaba fazendo que a nossa função quanto legisladores busque ações mais drásticas que talvez seja o caso o que a gente não pode acontecer é que além de acompanhar o que está acontecendo na comunidade nós todos temos filhos e os nossos filhos uma hora ou outra vão estar direta ou indiretamente envolvidos claro que o ensinamento vem de casa e isso é muito importante mas licendo uma parte vereador Tofanin obrigado pela parte vereador apenas para contribuir que na última terça-feira juntamente com o vereador Kiko estivemos no fórum protocolando um pedido junto com a comissão frente parlamentar ou melhor comissão de segurança que faz parte eu vereador Kiko e o vereador Mário que por problemas particulares não pode estar no momento e protocolamos um pedido para uma aquisição ver a possibilidade de nos ajudar numa aquisição de um decibelímetro justamente para medir o som vereador Kiko então é apenas para colaborar que a comissão está preocupada também com a perturbação do sucesso sem dúvida é importante o trabalho que a comissão vem fazendo mas eu gostaria de dizer que eu nunca nunca fiquei em cima do muro a minha posição é sempre de uma forma e essa é a minha característica de trabalho e assim quero que que se finde então eu estou protocolando estou tornando público estou protocolando provavelmente no dia de amanhã uma lei semelhante do que acontece na cidade de Bento Gonçalves com punições fortes estamos ainda com uma questão jurídica encaminhando talvez nessa semana nós já vamos conseguir protocolar na Câmara mas vamos protocolar uma lei de nossa autoria porque esse foi o comprometimento que nós estamos tendo porque se a coisa não funciona no diálogo não funciona na conversa talvez funcione no bolso talvez faça também dar uma ferramenta a brigada militar e os órgãos talvez com apoio da guarda municipal para poder fiscalizar essas ações nós ainda estamos nesse período da lei porque há também o entendimento de como fazer com que a brigada militar auxilie para que a lei possa ser cumprida então nós estamos com esse pequeno detalhe também olhando a legislação mas afirmo aos senhores e deixo registrado nessa casa que essa semana nós vamos estar protocolando um projeto de lei de nossa autoria para essa questão semelhante do que acontece em Bento e estou falando semelhante talvez possa ser um pouco diferente que lá proíbe consumir bebidas alcoólicas nas ruas públicas após as 22 horas lá em Bento já está funcionando por mais que possa ser um tanto radical às vezes nós temos que nos posicionar por mais duro que seja a posição tem que ser mais forte e essa vai ser a posição desse vereador eu vou trazer esse diálogo para esta casa já nos próximos dias semelhante do que aconteceu em Bento Gonçalves semelhante do que aconteceu em Passo Fundo em Passo Fundo já está acontecendo também uma lei semelhante a essa que já mudaram os números de Passo Fundo uma cidade bem grande e já mudaram os números de Bento Gonçalves porque o que a gente não pode mais aceitar é que continue desta feita como está gostaria de compartilhar com todos vocês esse posicionamento e essa é uma prerrogativa do nosso gabinete da nossa bancada e que nós vamos estar protocolando nos próximos dias nessa casa legislativa nós já conversamos também com o prefeito municipal no dia de ontem no dia de hoje sobre esse tema que nós estaremos encaminhando e protocolando nessa casa legislativa era isso que tínhamos para o momento seu presidente muito obrigado convido então nesse momento o partido da rede sustentabilidade para que faça uso da tribuna com a palavra o vereador Beto Maioli senhor presidente vereadores doutora Leonora vereadora eu quero dar uma saudação ao seu Enio seu Adelino que representam a comunidade daqui do bairro América aqui os vereadores que me antecederam falaram o seguinte que é um por bancada que vai falar certamente todos os vereadores vão saber depois fazer o seu posicionamento e dizer o que é a Câmara de Vereadores o que é a Câmara de Vereadores nós todas as segundas-feiras que se reunimos existe o grande expediente que é esse que nós estamos fazendo agora que vai falar um por bancada 15 minutos e depois todos os vereadores no pequeno expediente que é durante a sessão tem a oportunidade de falar de apresentar seus requerimentos seus pedidos de informações e fazer suas reivindicações e falar de qualquer segmento que bem entender no espaço que ele está no momento falando e nas terças-feiras então na Câmara de Vereadores só nós discutimos sobre os projetos de lei que os projetos de lei a maioria deles são vindos do executivo municipal que é do prefeito municipal que ele manda para os vereadores fazer a análise e para ser votados a favor ou contra porque quando sai algum projeto de lei de algum vereador mas sai projeto de lei que não pode gerar nenhum pingo de despesa e quando gera alguma coisa de despesa então será feito esse requerimento com sugestão de projeto de lei que será remetido ao prefeito municipal para que posteriormente então seja acatar a ideia volta para a Câmara para depois poder ser votado bom eu vi atentamente as colocações dos representantes do bairro e de dizer que nós vereadores os outros já falaram somos os porta-vozes das suas reivindicações para o executivo via requerimento ou via pessoalmente que isso é muito importante e agora é muito importante as suas reivindicações aqui que são pequenas e simples e fácil até e eu quero dizer aqui ao Adelino o Enio e a comunidade que o bairro é que nem uma família e vocês se lembram os mais velhos quando se começou as nossas famílias que dificuldade gente e aos poucos se vai melhorando se vai aperfeiçoando quando se começou eu pelo menos não tinha nem luz na nossa casa depois quando fiz 13 anos no dia que eu completei 13 anos de idade tivemos luz que coisa boa depois aos poucos se comprou frigideiro depois se comprou televisão depois se comprou caro e assim é o bairro mas eu acho muito bonito a persistência de vocês nós temos que pedir as coisas que eu tenho certeza que vamos conseguir fazer com que seja um bairro lindo e maravilhoso para o município de Faropilha o bairro América eu tenho certeza que aqui vereadores independente de cores partidárias todos nós gostaríamos que seja um bairro maravilhoso e aqui quando fala de vereador A, B ou C todos nós queremos as coisas boas para a nossa família a nossa família quem é hoje também é o município de Faropilha e é isso que nós queremos bom vou falar mais alguma coisa aqui teve um tal de originado que achei uma coisa muito importante hoje aqui do bairro São José que veio aqui para pedir apoio lá que eles têm uma escolinha de juventude de gurizada que precisaria dar apoio para incentivar aquela criança amanhã depois crescer num âmbito de gente boa para não sair crianças amanhã depois desvirtuadas para o mundo essas pessoas nós temos que se unir e poder ajudar que eu acho de fundamentada importância isso mas nós estamos chegando na véspera de uma grande decisão de uma campanha política gente eu já vou falar eu sou um pré-candidato a deputado estadual mas às vezes dá um arrepio na gente Beto Maioli saindo pelas andanças há poucos dias estava numa comunidade num salão lá tem gente bonita bem ajeitada falando ô Beto olha que aqui tem muito voto traz aqui umas partes de cerveja que vergonha gente que desmoralização é isso que eu fico tão triste tão indignado por quê? porque eu digo que Deus iluminasse o coração de cada brasileiro para nós votar em pessoas que nós representasse com dignidade com carinho com amor e com respeito porque que hoje tem muito mundo o povo desvirtuado é por causa daqueles políticos que também são desvirtuados que exemplo que eles estão dando para nós e me deixam tão triste mas eu falo assim de bravo mas não sou bravo mas a gente às vezes fica tão indignado de ver tantas coisas erradas nesse mundo que há poucos dias quando deu aquela greve eu queria eu queria particularmente que tivesse dado uma intervenção militar que não se admite não vou dizer que aqui em Faropilha aconteça isso um motorista de ônibus transportando um passageiro e vem meia dúzia de vagabundo tacar fogo queimar o ônibus isso aí teria que ser fuzilado todo mundo porque quem é que paga esse prejuízo somos nós então temos que ter mais educação nesse Brasil gente uma coisa que eu quero falar também agora eu disse que não falava mas estou falando bastante há poucos dias vem também gente no mundo que nós vivemos pessoas tem que fazer rifa fazer festa fazer não sei o que para arrecadar dinheiro para ajudar doente aonde é que nós estamos chegando para fazer tal tipo de operação tem que arrumar um monte de dinheiro para fazer rifa onde é que está o direito garantido pela Constituição Federal só agora na campanha política vem os caras que sabem falar ou que vão comprar alguns votos e se elegem de novo e agora está aí o exemplo e todos vocês sabem que se ouvem nos meios de comunicação que precisa fazer um monte de coisa para salvar tal pessoa para arrumar sangue para tal pessoa tem que arrumar dinheiro bom gente muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós convido nesse momento o partido do movimento democrático brasileiro MDB para que faça uso da tribuna com a palavra a doutora Eleonora Broilo bom boa noite senhor presidente colegas vereadores boa noite senhor senhora Adelino Balsani e todas todos e todas moradores aqui do bairro que se encontram aqui nessa noite muito fria do inverno de junho e que vieram então prestigiar a câmara itinerante quero agradecer a minha bancada vereador Jonas vereador Sense vereador Zemário vereador Arielson por me ceder o espaço do grande expediente para esplanar então a minha fala e como vários dos meus colegas já esclareceram o grande no grande expediente apenas um vereador por bancada vai poder falar depois no grande expediente então todos os vereadores podem se manifestar por cinco minutos cada um bem em primeiro então lendo aqui as reivindicações dos senhores eu pude observar que são reivindicações muito humildes são reivindicações fáceis até pelo menos as primeiras de serem atendidas mas como outros colegas disseram nós somos apenas veículos que vão levar essas reivindicações para quem de fato compete e nos cabe então torcer para que elas sejam atendidas pelo executivo que é quem realmente tem a competência para atendê-las ouvindo a fala do vereador Sandro Trevisan eu me dei conta de que nós estamos no meio de uma copa do mundo e na minha pauta eu nem me lembrei disso tal é a importância que essa vereadora está dando para a copa do mundo e o fato do vereador Sandro mostrar a importância que as crianças estão dando a copa por um lado me deixa feliz porque estão torcendo pelo Brasil por outro eu me preocupo com algumas coisas porque eu me pergunto qual é a prioridade que essas crianças estão tendo hoje em dia qual é a prioridade que prioridade nós estamos passando para essas crianças talvez se nós educarmos educarmos desde da mais tenra idade leis como essa proposta de lei sugerida pelo vereador Tiago Ilha não fosse necessário nós temos que ensinar as nossas crianças a respeitar o respeito começando pela família pelo próximo pelo colega pelo professor pela pessoa que está na rua nós temos que ensiná-los a respeitar assim leis como essa vão se tornar desnecessárias porque leis é o que nós mais temos o problema é a fiscalização dessas leis então cabe a nós todos e isso inclui desde a família a ensinar as nossas crianças o respeito principalmente e entrando nessa linha eu gostaria muito de falar sobre uma palestra que eu tive agora na sexta-feira no segundo congresso de direito eleitoral com Rodrigo Janot se alguém não se lembra Rodrigo Janot foi procurador da república uma das pessoas mais importantes no Lava Jato Rodrigo Janot falou sobre muita coisa mas alguma das coisas que mais me chamou atenção foi justamente sobre o crime eleitoral mas ele disse que nós não podemos exigir muito se é nós não falamos em política nós estamos no meio do trabalho e nós não falamos em política porque pode dar briga nós estamos em casa e nós não falamos em política porque batem alguém que não é do mesmo partido e nós não falamos nós estamos no meio social e nós não falamos em política e nós precisamos falar em política desde das nossas crianças nós precisamos conversar com eles nós precisamos conversar entre nós nós precisamos discutir política nós precisamos ser um povo politizado e outra coisa que ele disse e que me chamou muito a atenção é que ele acredita no Brasil ele acredita no Brasil porque um país que vem de dois impeachments que tem um ex-presidente preso que tem senador preso que tem presidente de câmara preso que tem deputados presos que tem redes de crime organizada que foram desmanchadas ele tem que acreditar talvez demore um pouco mas ele acha que o Brasil tem futuro eu vou acreditar sim e quero dizer que eu também vou sou da mesma opinião bom quanto a educação que eu falei das crianças Carlos Barbosa deu um exemplo maravilhoso talvez os senhores vão dizer que é uma coisa muito insignificante mas não é porque é nas pequenas coisas que nós vamos começar a educar Carlos Barbosa foi é uma das pioneiras na serra no incentivo aos tutores de animais de pequeno porte de levar ao passeio disponibilizando material para o recolhimento de dejetos explicando de caca de caquinhas eles colocam em determinados lugares então rolos plásticos e a pessoa só pega o saquinho não precisa levar de casa e recolhe os dejetos dos seus animais aqui em Farroupilha em vez de nós incentivarmos a educação foi proibido o passeio com animais em parques públicos em passes foi proibido então em vez de incentivar na educação do povo nós coibimos nós proibimos bem também nos alongando um pouquinho sobre educação nós tivemos a questão de duas semanas a morte de uma menina em São Paulo chamada Vitória Gabriele Vaz Gonçalves de 12 anos após uma semana o seu corpo foi achado já tão morta isso me lembrou o que aconteceu aqui em Caxias do Sul não faz muito tempo e eu falei sobre isso numa tribuna mesmo uma tribuna itinerante sobre a nossa pequena daqui a menina de 7 anos o que leva a esse tipo de crime só que se falou muito quando a menina desapareceu na falta de equipamento da polícia e na realidade eu acompanhei acompanhei tudo que teve sobre isso e eu pude ver todo o aparato que foi dispendido para isso helicópteros tudo 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 e eu cheguei à conclusão que não houve falta de equipamento para achar a menina o que houve foi prevenção que é o que falta para todo mundo prevenção faltou foi prevenção foi ter mais corpo policial na rua é isso que faltou essa menina não teria sido sequestrada seja por quem fosse assim como a nossa também não é a prevenção que está faltando e várias campanhas tem acontecido a revelia das pessoas saberem ou não aliás a maioria das pessoas nem ficam sabendo dessas campanhas então o fato das pessoas não saberem acaba que não há um engajamento há um ano atrás mais ou menos eu trouxe para a câmara uma campanha que teve início no estado do Amazonas que se chamava criança brinca não namora e eu trouxe para a câmara eu acho que a maioria dos senhores inclusive se lembram disso agora a questão de uns dois meses a Secretaria de Ação Social de Curitiba trouxe uma nova campanha que se chama não segure o choro que mostra crianças adolescentes em várias situações em que os adultos devem olhar para aquela criança que ela está em fase em algum momento vulnerável da sua vida e que ela não deve segurar o choro e nós devemos ver quando isso está acontecendo para evitar o abuso mas não pensem senhores que o nosso governo estadual não tem essas campanhas o que falta é divulgação divulgação para todo mundo nós temos uma campanha que se chama diz que sem diz que denúncia que é uma campanha contra a exploração sexual e abusos contra crianças e adolescentes que é da Secretaria da Primeira Dama do Estado Maria Helena Sartori Secretaria do Desenvolvimento Social Trabalho Justiça e Direitos Humanos Essa campanha teve início com uma frase muito enfática que diz o seguinte faça bonito proteja nossas crianças e adolescentes e os senhores sabem quando que essa campanha iniciou iniciou com a ajuda de um time de futebol do Grêmio do Grêmio Futebol Clube num jogo do Grêmio essa campanha foi lançada quantos de nós sabem disso muito poucos muito poucos eu até acredito que se alguém estava assistindo esse jogo quando viu não prestou atenção não interessava mas isso é uma coisa muito importante e eu estou trazendo isso justamente para que todos aqui reflitam um pouquinho sobre a importância e importância dessas campanhas sobre a importância de divulgação boca a boca e que a gente denuncie quando a gente sabe que alguma criança ou adolescente pode estar passando por uma situação dessas o diz que sem diz que denúncia não precisa nem a gente se identificar basta que a gente denuncie era isso muito obrigado pela atenção dos senhores convido então o partido progressista PP para que faça a luz da tribuna com a palavra o vereador Kiko Paesi senhor presidente Thiago senhores vereadores vereadoras vereadora quero cumprimentar aqui cumprimentando cumprimentar a comunidade senhor Enio senhor Balsani obrigado pela presença funcionários da casa estamos aqui no bairro América a noite chuvosa fria mas é inverno e precisa do frio né nós estamos aqui na capital brasileira da malha aonde que os nossos empresários tem que vender e com certeza que se as malharias vão bem aquece o nosso município aquece o comércio aquece o poder executivo na contribuição dos impostos e assim por diante sem falar do frio da importância do frio para a nossa agricultura que o ano passado né não teve um grande inverno e prejudicou um pouco a agricultura antes de falar sobre as identificações aqui do bairro eu quero falar que hoje à tarde eu esteve em direção a Garibaldi pela 813 para quem não sabe onde é que é o 813 passou no cemitério público o bairro São José e segue aí nós temos um convênio que foi aprovado por esta casa inclusive junto com o governo do estado de 1600 metros do bairro até na descida lá onde começou o asfalto novo é um trecho do município e com o convênio do estado foi feito o convênio e passou por esta casa onde o estado vai entrar com uma parcela de 70% e o município 30% mas talvez demore um pouco então eu peço para os vereadores da situação que faça novamente que eu não vou fazer recrimento fiz a outra vez e foi atendido inclusive que faça um tapa buraco porque está terrível terrível principalmente hoje que é um dia chuvoso você não sabe onde tem um buraco aonde não tem já lhe sendo uma parte o vereador Tofanin e logo em seguida o vereador Arielson passando depois do asfalto que fizeram um trecho de asfalto faltando até na divisa de Garibaldi em torno de 8 km talvez um pouco mais mas tem um trecho entre de Zilblau passando por linha paesa que eu passei lá hoje não tem condição de trafegar se um dos senhores passarem por lá tome muito cuidado para não deixar uma roda um pneu ou a suspensão lá no chão está terrível e também tem a promessa do governo de estado que até o fim do ano será toda ela asfaltada mas peço aos vereadores do PMDB junto com o deputado Álvaro Boésio e junto comigo e Otadeu para nós fazer junto com o Dair seja de Porto Alegre ou de Bento Gonçalves que faça um tapa-buraco ao menos naqueles naqueles trechos onde está mais prejudicado porque se nós esperarmos até começar o asfalto e chegar lá principalmente nesse trecho de Dizilblau a linha Paese passando um pouquinho está terrível não tem questão de passar então faço esse apelo junto com a bancada do PMDB que nós temos o nosso deputado aqui de Farrupi Álvaro Boésio que junto com o Dair de Porto Alegre de Bento Gonçalves que corrigem esses problemas quero falar um pouquinho eu vi aqui vereadores falando da Copa do Mundo eu sou fanático em futebol posso dizer que eu nasci quase jogando futebol e hoje com 65 anos todos os sábados ainda jogo futebol uma hora e meia coisa boa né Maioli eu não consigo misturar a crise brasileira a crise do governo federal os problemas do estado do Rio Grande do Sul os problemas de Farrupi com a seleção brasileira sinceramente me perdoa eu não consigo torcer contra a seleção brasileira eu não consigo torcer contra as cores do Brasil não consigo eu não quero saber se jogador tal A, B ou C ganha fortunas esse problema dos clubes é problema da CBF é problema da FIFA nós temos jogadores aqui que ganham uma fortuna que um de nós passa uma vida toda para ganhar o que eles ganham no mês e muitas vezes não ganha mas é um problema deles jogadores que ganham aqui 500 mil reais eles vão para a Europa não é para ganhar 500 mil reais é muito mais e muito mais mas eu não consigo torcer contra a seleção brasileira não consigo porque eles estão representando as cores do meu país aquela bandeira onde é que diz ordem e progresso progresso pode ser que tenha ordem muito pouca nessas alturas com os nossos políticos principalmente lá de Brasília uma corrupção aberta manobras que naqueles corredores do congresso e do senado eu tive a oportunidade de estar lá por algumas vezes eles ficam trocando figurinhas entre eles isso é fato isso é fato e não é do mesmo partido é um partido da esquerda com o partido da direita você vê eles falar na televisão depois é tudo diferente lá funciona assim pedido que eu faça aos senhores eu jamais votei em branco ou anulei meu voto porque se eu fizer isso eu não tenho direito de amanhã reclamar não tenho esse direito nós temos deputados daqui da região e um pouco fora da nossa região da serra aqui que mandaram dinheiro para farroupilha a versos alimentares e muito dinheiro muito dinheiro esse vereador conseguiu muito dinheiro e todas as obras estão feitas todas as obras foram na educação infraestrutura máquinas agrícolas casa da cultura da cultura não da casa de pedras do museu que era o secretário era o Fabiano não vou citar o restante mas quero dizer uma coisa para os senhores se eles mandaram essas ervas para a farroupilha é dinheiro nosso é dinheiro dos nossos impostos eles tem mais que obrigação de mandar e atender os municípios eu já decidi não vou votar em nenhum deputado que está lá em cima hoje vou votar em um deputado novo novo para mudar o congresso nacional me desculpa mas vou votar em um deputado novo se nós não mudar o congresso nacional já disse em outras reuniões está gravado em ata na câmara de vereadores e aonde eu tiver oportunidade eu falo isso eu falo isso que pode botar nós não temos que nos preocupar só com o presidente da república lógico tem que ver quem é o candidato a presidência se realmente ele tem a mão limpa o que ele fez no passado agora pode escolher qualquer um de nós aqui qualquer um de nós não os vereadores estou falando de vocês aí de botar o presidente de botar como presidente da república ele só vai governar se tem um congresso sério um congresso que não faz politicagem que trabalha em conjunto e esse congresso que está lá hoje não faz isso está aí as reformas que tem que ser feitas no país fica engavetada e o congresso não vota então vamos analisar bem dia 7 de outubro para começar a mudar o país que tem duas formas de mudar o país nós mudamos os políticos ou as forças armadas realmente maior ele tem que tomar conta são duas coisas que nós temos que fazer é uma das duas não tem outra saída é o exército tomar conta fazer uma limpa ou nós mudar o congresso nacional aqui eu estava vendo o que o bairro precisa tirando o último item aqui da escola que já foi falar para os vereadores que também não é impossível mas demanda financeiramente demanda projetos e coisas agora o restante aqui demora um pouquinho senhor Balsani Balsani né vocês não estão pedindo nenhum favor para o município de fazer a doação do projeto do salão isso é uma obrigação é uma obrigação que nós temos engenheiros pagos por senhores do bairro da América lá na prefeitura engenheiros capacitados é só vir aqui se reunir com a sessão de bairro os moradores dizer o que como é que querem o salão e eles colocam no papel e depois colocam em votação para vocês não aqui vão mudar aqui vão fazer essa porta mais aqui isso aí a prefeitura tem todas coisas de fazer de repente demora um pouquinho de tempo que é a mesma coisa que fazer uma planta de uma casa de um prédio que seja mas isso a prefeitura tem a obrigação de fazer imediatamente já que tem uma verba de um deputado né que está dizendo que vai mandar o dinheiro e que bom e as erbas só para os senhores terem uma ideia as erbas agora de 2019 que são empenhadas dificilmente essa verba vem no mesmo ano é sempre um ano após o outro porque entra no orçamento e o restante aqui ó iluminação parada de ônibus limpeza é do viaduto 122 isso aí se a prefeitura quiser é só limpar o tempo num dia faz as três coisas vocês não estão pedindo nada mais é uma lâmpada é uma parada de ônibus e é uma limpeza no viaduto nós temos a Ecofar hoje aí temos a Ecofar ou será que eles não têm pessoal que chega será que eles não têm maquinário será que eles não têm ferramenta não sei mas a Ecofar está aí para isso a Lombra eu tenho certeza o Gilmar está aí vai resolver imediatamente só deixar limpar o tempo porque não dá para mexer em parte elétrica com o César desculpa não dá para mexer quando está chovendo então tenho certeza que o César vai atender o pedido de vocês não precisa nem os vereadores encaminhar nada porque eles já estão aqui presentes já sabem do assunto e a parada de ônibus eu já tenho duas há mais de dois anos pedido inclusive uma delas o Beto Maioli refez o pedido na Lucindo Lodi no primeiro de maio aonde há muitas pessoas que trabalham na Grandena inclusive estudantes até hoje não foi colocada então essa sim nós vamos o presidente vai encaminhar para o executivo para tentar resolver essa parada de ônibus aqui na rua Dante Pedro Manivermo com esquina Olavo Cavalcante e já lhe peço ao senhor presidente que eu já peço para a nossa secretária Renata que já lhe passa também aquele requerimento de fazer mais um da Lucindo Lodi que é muito importante aquela parada também meus amigos do bairro São José muito obrigado pela atenção América muito obrigado pela atenção e antes de encerrar se der tempo eu quero passar a palavra para o Tofanin e depois para o vereador Elias apenas para contribuir que conforme o convênio que votamos há uns 30 dias atrás não é vereador onde o Estado entra com 70% e o município com 30% do recapiamento da 813 este prazo se insera no dia 7 e a gente vem cobrando do executivo e tivemos a promessa que até o dia 7 pouco antes vai começar as obras lá então era apenas para colaborar obrigado uma parte é o vereador Ariel seu presidente boa noite a todos e senhor presidente senhores vereadores agradecer vereador Kiko pela parte mas a linha era essa nós fomos também na 813 fomos a Garibaldi de manhã até a linha de manhã até a linha paese e depois de tarde até Garibaldi realmente a situação precária o 1,6 quilômetros que tem aqui que é de parte do município com as cobranças feitas e com a participação do executivo municipal da câmara de vereadores e do deputado Boésio se conseguiu um valor de 411 mil reais e uma parte de cento e poucos mil reais que é da prefeitura municipal porém as obras tem que começarem até o dia 7 as máquinas tem que estar na pista nós estamos num ano eleitoral e não vai poder ser feito se não começar até o dia 7 então eu tinha pedido uma parte para passar para a bancada de situação que leve ao executivo porque realmente é necessário e dizer que os outros seis quilômetros então feitos pelo governo de estado e mais 8 quilômetros hoje eu vi o pessoal do Daer lá não não estavam fazendo recuperação da pavimentação mas estavam fazendo alguma demarcação estavam trabalhando naquele local e esperamos que isso saia caso contrário nós já falamos com o deputado Boésio eu tenho certeza que a bancada do PP o vereador Tadeu e o vereador Kiko também conversaram lá com o Pedro Wetzvalen que era inclusive o diretor melhor o secretário e que comandava o Daer e nós temos a certeza de que nossa cobrança da Câmara de Vereadores do executivo e um trabalho conjunto como falei naquela época deste convênio feito com o estado tem que sair essa obra pelo menos 1,6 quilômetros agora e vamos esperar o restante obrigado pela parte obrigado pela contribuição o vereador Tofanin o vereador Arielson e hoje nós já estamos no dia 25 então o dia 7 está chegando não podemos perder esse convênio porque depois vai ficar os 1.600 metros exclusivamente para o município muito obrigado e uma boa noite a todos convido nesse momento o partido dos trabalhadores PT para que façamos a tribuna com a palavra o vereador Fabiano Piccoli Obrigado senhor presidente uma boa noite a todos colegas vereadores vereadora Eleonora os moradores do bairro América os funcionários da casa em especial os dois representantes o senhor Adelino e o Agassi que trouxeram as reivindicações da comunidade antes de de propriamente ao tema eu gostaria de pedir aos colegas vereadores que estiveram em Brasília no ano passado eu fui chamado para uma reunião no hospital São Carlos na última quinta-feira e há uma preocupação bastante grande por parte da direção em relação às emendas que foram empenhadas e publicadas no diário oficial de que elas estejam na lista de prioridades dos deputados se elas estiverem na lista de prioridades a probabilidade de serem liberadas antes do período eleitoral é bastante grande então eu peço a ajuda dos colegas vereadores que contatem os deputados para que priorizem essas emendas e também há uma preocupação em relação aos outros deputados que se comprometeram mas que ainda não alocaram os recursos e não foi publicado no diário oficial então para que a gente possa também pressionar os deputados para que cumpram as promessas daquela viagem em relação às reivindicações do bairro é muito importante aqui todos os vereadores já frisaram de que o legislativo não tem a caneta na mão mas através da presidência do líder de governo essas reivindicações chegarão às mãos do executivo para as devidas providências legais eu gostaria de ir um pouco além nessas reivindicações e eu acredito que a gente já tem que começar a debater ou voltar a debater dois pontos que são muito importantes para os moradores do lado de cada 122 nós ficamos uns 8 a 10 minutos na fila para cruzar o presidente ao chegar disse que também ficou no mínimo 10 minutos na fila para cruzar e os colegas vereadores também então acredito que nós temos que começar e agora que nós estamos na frente de um período eleitoral de colocarmos na mesa dos candidatos a governador que olhem para esse trecho para que nós possamos buscar uma solução se não definitiva uma solução melhor da que hoje está aí porque é um cruzamento perigoso é um cruzamento com alto índice de trafegabilidade e a gente sabe que esses projetos são demorados os governos do estado eles têm um recurso muito finito então nós temos que de alguma forma senhor presidente tentar aproximar governo do estado governo municipal para que nós possamos buscar uma solução em parceria assim como foi o trevo da Tramontina que foi uma parceria governo do estado governo do município e a Tramontina não é a solução ideal que a solução ideal é um viaduto ali mas hoje já está muito melhor para trafegar do que estava há três anos atrás e a outra questão uma passarela em 2013 quando eu estava na secretaria nas primeiras reuniões com o Dyer nós chegamos a tentar negociar para botar uma passarela nesse trecho que eu tinha tenho ainda um amigo o Edson Cavinato que é aqui do América que toda vez que eu trabalhei com ele na Soprano ele Fabiano põe isso na pauta aí só que nós tínhamos uma empresa que tinha meio que entrado no negócio para fazer a passarela mas no meio do caminho a empresa desistiu então nós não conseguimos avançar mas acho que são duas pautas que o bairro tem que persistir e nunca desistir de reivindicar é uma passagem mais segura tanto para pedestres quanto para veículos bom falando nisso eu queria discordar um pouquinho dos colegas vereadores que reclamam da não participação da população nas sessões ou lá na câmara ou nas nossas sessões itinerantes hoje com a tecnologia a gente praticamente não vai mais no banco a gente compra praticamente um monte de coisa pela internet pelo telefone e a modernidade ela vem chegando a esse ponto da participação popular também todas as sessões eu recebo mensagem de pessoas que estão assistindo a sessão em casa todas as nossas sessões exceto essas do interior ou dos bairros todas elas são transmitidas online pela internet essas também então todas elas são transmitidas então as pessoas de alguma forma participam de alguma forma contribuem para o fortalecimento da democracia eu discordo que não é o fato de vocês estarem sentados aqui na nossa frente que não haja a democracia que não haja a participação na semana passada eu cometi um equívoco cometi falei uma palavra errada eu recebi uma mensagem de um amigo que estava ouvindo pô Fabiano o que que tu foi falar aí então há essa interação e há cobrança também os projetos que estão em tramitação que é o nosso principal papel que é aprovar leis e também fiscalizar o executivo as pessoas que se envolvem com os projetos nos cobram elas dão ideias dão sugestões então não não precisa necessariamente ter esse contato físico eu estava vendo hoje doutora Eleonora que uma reportagem não me lembro de que jornal de que há uma diminuição das filas de atendimento com o médico atendendo via telefone então o primeiro consulta não sei se isso é válido ou não é mas então há um movimento muito grande para diminuir as distâncias através da tecnologia da informação então só para é importante participar é importante sim nós temos aqui a questão no posto de oftalmologia é importante a participação mas a participação não se faz somente vindo participar de uma sessão da câmara uma parte vereadora Eleonora só para a termo de complementação do que o senhor falou na realidade o CRM para quem não sabe o Conselho Regional de Medicina ele não é que ele proíba mas ele orienta e o senhor deve saber bem sobre isso não é doutor Tiago que tanto por telefone e por qualquer tipo de watts ou qualquer coisa que não deva ser usado para qualquer tipo de consulta então a gente faz isso mas não deveria o CRM não concorda com isso só a termo de esclarecimento obrigado vereador eu vou tentar resgatar essa matéria para na semana que vem poder compartilhar com forma mais precisa bom nós falamos aqui de emendas de deputados de de busca de apoio a emenda parlamentar ela acaba sendo uma um instrumento de apoio do deputado às comunidades mas também nós não podemos avaliar o exercício do deputado somente em função da emenda parlamentar porque o papel de um deputado vai muito além de ele trazer emendas nós podemos botar isso na mesa na hora de nós decidirmos se o deputado tem um compromisso ou não com a cidade mas também nós temos que conhecer o que o deputado faz lá em Brasília porque pode ter um deputado que pode mandar um monte de dinheiro para o município mas lá em Brasília está com inúmeros processos está envolvido com problemas A, B, C ou D e aqui eu não quero partidarizar porque infelizmente todos os nossos partidos estão com as suas ovelhas negras que mancham a imagem da política brasileira mas nessa linha hoje lá em Brasília teve a comissão especial do projeto de lei 6.299 que é chamada do pele do veneno não sei se alguns dos senhores estão acompanhando mas está para mudar a regulamentação brasileira no que tange o uso de agrotóxicos nas nossas lavouras e hoje ela tem uma restrição bastante grande porque nos países de primeiro mundo é muito fechado a permissão para o uso de agrotóxicos e no nosso país tem um movimento para abrir e na comissão especial saiu um parecer favorável então esse parecer favorável ele vai no encontro de que hoje tem alguns produtos que com pesquisas comprovadas que causam câncer má formação congênita e serilização e outras doenças passarão a ser aprovado na câmara permitidos então para quem trabalha no interior sabe o quanto mal o agrotóxico faz e muitas vezes nós não sabemos o que vai lá na lavoura para que a gente possa ter uma maçã bonita brilhosa na gôndola do supermercado então nós temos que acompanhar como é que os nossos deputados votam nessas questões nós temos que acompanhar o trabalho do deputado lá em Brasília e isso não é difícil a gente pode hoje com com as redes sociais com a internet com as páginas de notícias a gente tem acesso a tudo isso e dentro da linha das emendas como uma prestação de contas eu vou trazer aqui para a comunidade para os colegas vereadores uma pequena prestação de contas de dois deputados que eu apoio que eu confio e com quem eu tenho uma proximidade e conheço o trabalho então a prestação de contas de emendas do deputado Fontana e deputado Pepe Vargas começando pelo Fontana a partir de 2009 então em 2009 teve um destino de 150 mil que foi para a revitalização da Praça da Matriz que foi investido mais 800 mil por parte do município depois em 2010 2011 2017 teve um recurso para o asfalto do Salto Ventoso somando 850 mil 2012 a primeira etapa da pista de caminhada foi uma emenda do deputado Fontana a revitalização do Parque dos Pinheiros teve 400 mil destinados do orçamento da União através do gabinete do Fontana 2014 nós tivemos três praças Belvedere Alvorada que estão entregues e a do 1º de maio que está em construção com 400 mil 2015 compra de equipamentos para o Hospital São Carlos que ainda não se concretizou está em processo solicitatório aquilo que o vereador Kiko comentou não vem de um ano para o outro é de 2014 e ainda não se concretizou 2016 mais 400 mil para postos de saúde equipamentos 2017 300 mil para segurança pública e nessa nesse pacote tem emendas e mais um valor se eu não me engano do deputado João Derli tem do deputado Stedli tem deputado acho que tem alguém do PP e do PMDB também são quase 2 milhões de emendas 2018 então 250 mil para equipamentos para o Hospital São Carlos que já está publicado no Diário Oficial e esse ano também um projeto de lei do deputado Fontana que finalizando senhor presidente que denomina Farroupilha Capital Nacional do Muscatel foi aprovado e logo em breve nós teremos essa denominação do deputado Pepe Vargas então 2008 foi 100 mil para o fechamento para a construção da quadra do Angelo Chiele e do Antônio Minella 2009 mais 100 mil para Zelinda Rodolfo Pessin 2010 então teve 500 mil aí dividido a quadra da escola Padre Vicente Bertone pavimentação no bairro Alvorada e aqui teve mais 300 mil para o salto ventoso 2012 teve 1 milhão e 200 para aquisição de máquinas e equipamentos para o nosso parque de máquinas 2012 uma emenda foi de fazer essa pavimentação da Jean Rosso aqui da frente então foi uma emenda do Pepe de 250 mil um pedido do então vereador Hildo Dalzoglio que é era um vereador aqui da comunidade 2013 compra de duas retos cavadeiras 517 mil 14 e 15 13 e 14 e 15 um apoio para o festival do Moscatel e infraestrutura em torno de 250 mil 2015 e 18 duas etapas da pista de caminhada totalizando 550 mil 2015 a subida ali que vai dar na cartomap que é Caetano Feltrin uma emenda do Pepe 250 mil que para quem faz esse trajeto ficou uma maravilha agora asfaltado 2015 100 mil equipamentos para a escola pública de música 2016 a revitalização da Júlia de Castilhos que aconteceu e ainda está acontecendo parte dela com recursos do deputado Pepe está em projeto a revitalização da praça da emancipação a praça da prefeitura passará por obras provavelmente ano que vem com uma emenda do Pepe será feita toda uma mudança no piso teremos banheiros na praça dois espaços para alimentação e em 2018 500 mil para o hospital São Carlos para custeio e mais 120 mil rolo compactador então totalizando 2008 até 2018 deputado Fontana 3 milhões e 400 e o Pepe 5 milhões e 72 mil então essa só é uma prestação de contas do trabalho que os deputados fazem com as emendas mas também temos que fiscalizar o trabalho deles lá na Câmara como agentes políticos era isso senhor presidente muito obrigado bom muito obrigado senhoras vereadores pela explanação de vocês representando suas bancadas políticas então nesse momento agora passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente para que a comunidade entenda o pequeno expediente é um espaço onde todos os vereadores poderão se manifestar e terão para isso cinco minutos para fazer a sua explanação então a palavra está à disposição dos senhores vereadores com a palavra o vereador Kiko Paese obrigado senhor presidente o Fabiano entrou no assunto me passou uma eu estava aí na rua agora e o senhor falou da revitalização da Júlia Castilho do Calçadão teve diversos pontos aí que já foi falado inclusive pela vereadora Edelson e esse vereador também se manifestou que onde tem o passeio estão tirando as pedras e fazendo de concreto que eu não acho justo mas é uma decisão do executivo e o vereador não tem o poder para dizer se está pode dizer que não gostou pode dizer que não vai ficar bom pode dizer que vai trazer problema dentro das lojas dentro dos prédios dentro das casas porque o concreto se não um concreto polido que nem estou vendo aqui na minha frente que nem esse aqui ele vai soltando areia então acho que deveria ter sido continuado com a pedra mas já que tiraram as pedras e fizeram de concreto tá e eu estava olhando na frente do salão dos senhores aqui agora né tem a areazinha aí onde é que tem um pouco de concreto aí de piso tá e o restante aí que nem hoje é um dia de barro Tofanim e o senhor falou que agora em breve vai ter uma festa dia 15 se pegar um dia que nem hoje para entrar no salão o pessoal vai ter que pisar no meio do barro para chegar no salão então eu sugeri aqui que leve ao executivo a secretaria competente que pegue essas lajes Arielsa que pegue essas lajes tá e que faça a doação que o município pode fazer isso aqui para o bairro América e até mais ou menos medindo aí da 30 metros quadrados né que faça o calçamento aqui da coisa até o meio fio pelo menos fica uma entrada decente para o bairro é a sugestão que eu deixo para levar para o executivo né que eu não sei o que estão fazendo com essas pedras que estão retirando dos passeios né em algum lugar vai ser colocada claro né então que uns 30 metros quadrados no mínimo né que traga aqui para o bairro América e o pó de brita e eu tenho certeza que a comunidade vai dar um jeito de colocar essas pedras vai ficar uma entrada perfeita aqui para os senhores obrigado senhor presidente palavra à disposição dos senhores vereadores com a palavra vereador Jorge Sence senhor presidente colegas vereadores vereadora Leonora uma saudação aqui a comunidade do bairro América né o saúdo aqui o presidente Enio e saudando o presidente saúdo os demais componentes e todos os que vêm nos prestigiar essa noite vou me deter a um ponto ou dois pontos ou três pontos que eu acho que são importantes as demandas do bairro América no meu ponto de vista são simples e acredito que deveria devem ser realizadas ou contempladas bem brevemente eu me 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 causou surpresa uma demanda uma demanda a limpeza na passarela sobre o viaduto da 122 por que que eu trago esse assunto em si eu na época presidente da união das associações de bairros fiz o ofício de número 14 protocolado junto a secretaria de obras na época o secretário era o seu Vandré Fardim reivindicando e sugerindo esta limpeza tendo em vista que naquela região existe uma grande quantidade de usuários de drogas e essa reivindicação ela veio também e surgiu por intermédio de uma reunião nossa da união de bairros com a brigada militar na época o comandante do 36º BPM era o sargento Starsak e ele me sugeriu que nós fizéssemos essa reivindicação e foi feita em abril de 2016 e sugeriu ainda que fossem alargados porque ali tem um trilho e ali passam inúmeras pessoas eu tive oportunidade de fazer o trajeto do condomínio do residencial Morado Sol até o viaduto acompanhado por um rapaz que é ali do bairro industrial e conhecia alguns usuários eu me apavorei porque tu passa ali tinha um grupo usando droga aqui outro grupo lá pelo menos uns cinco grupos se drogando e não eram jovens apenas eram pessoas de idade também me surpreendeu e eles não mexeram em cinco nós porque nós estávamos em três pessoas mas é é uma situação constrangedora principalmente para as mulheres que sei que muitas mulheres passam naquela região e eu acho que é fundamental e essa demanda eu acho que o governo deve contemplar além da limpeza uma abertura de rua porque tem é uma necessidade muito eminente porque as pessoas que correm que passam ali correm riscos e riscos sérios de acontecer algo mais grave quero aqui colegas vereadores me adentrar um pouco na questão das casas que deveriam ser para a brigada militar temos o conhecimento e informações de moradores aqui da região que essas casas estão abandonadas estão sendo utilizadas por usuários de drogas e eu acho que nós como entidade representantes da comunidade devemos nos inserir e tentar junto a Secretaria de Obras junto com a Brigada Militar encontrar um caminho para que se solucione esse problema é uma questão preocupante nós recebemos fotos das casas não agora mas algum tempo atrás e também já tivemos junto com a tenente na época a Cristine porém não foi tomada a providência eu acho que nós temos que se unir para que se encontre um caminho ou se coloque a Brigada Militar para usufruir desse equipamento público ou infelizmente se destrua as casas para que os usuários não tomem conta como tem tomado conta do local quero aqui aproveitar também e fazer uma uma falar sobre sobre a concluir seu presidente sobre uma reivindicação que aí sim feita por mim o ofício número 2 de janeiro de 2017 como vereador aonde solicitei solicitei junto ao secretário de obras para que fosse designado junto ao departamento de trânsito uma melhoria ou uma solução na rua João Rosso com a Francisco Barretta temos um ponto bastante crítico aqui que é no entroncamento e na esquina isso foi o ofício número 2 protocolado junto à secretaria de obras no dia 16 de janeiro de 2017 então faz bastante tempo eu passo com frequência e é uma reivindicação de alguns moradores daquela região e eu acredito que é uma necessidade muito séria e ali tem que ser tomada uma providência obrigado senhor presidente palavra a disposição dos vereadores com a palavra o vereador Arielson Arcego senhor presidente senhores vereadores a todos os presentes cumprimentar a todos os moradores do bairro América e dizer que mais uma vez num bairro eu digo aquilo que os vereadores quando lêem as reivindicações dos bairros dizem pequenas simples e fáceis porém não são feitas pequenas simples e fáceis mas não são feitas e não somos nós aqui vereadores que vamos levar o executivo municipal e mudar isso ou nós virmos aqui fazer isso porque nós estamos aqui no bairro e eu falei hoje na imprensa dizendo que essas reuniões que nós estamos fazendo aqui nos bairros é gastar dinheiro trazendo sonorização telão ônibus para os vereadores virem aqui sendo que a associação do bairro como eu ouvi o presidente aí falando senhor Bassani o presidente Enio Agassi disse nós já fizemos essas reivindicações por várias vezes mas elas não foram solucionadas mas eu votei a favor para vir aqui eu votei a favor lá na câmara para chegar nos bairros e ouvir a comunidade porém se o vereador quiser ele tem o dia inteiro para poder passar nos bairros e ouvir a reivindicação das comunidades sem ter que fazer as pessoas virem numa reunião da associação ou da câmara de vereadores no bairro porque se for assim as reivindicações de vocês vão ser ouvidas aqui se todos os bairros quiserem fazer e o interior também daqui três anos nós vamos voltar aqui porque é sempre na última segunda-feira do mês que nós vamos nos bairros então se os vereadores não forem no local se a prefeitura não fizer as reivindicações da associação do bairro nós vamos voltar aqui daqui dois três anos para ouvir vocês de novo porque tem 52 semanas e é só uma vez por mês que a câmara vai nos bairros portanto a reivindicação de vocês tem que ser feita a qualquer momento e não necessariamente aqui na reunião com a câmara de vereadores e deixar bem claro que não são principalmente os vereadores de oposição que vão fazer as obras que são necessárias no bairro senhor Balsani o senhor se lembra muito bem as cobranças que o senhor fazia o senhor a sua esposa que está aqui lá no bairro no outro lado do asfalto não precisou a câmara de vereadores estar presente para fazer o asfalto naquela localidade eu era secretário de obras e nós fizemos e não teve a contribuição dos moradores mas a prefeitura foi ali e fez a rua Francisco Baretta aqui foi igual outras ruas aqui agora não me lembro perto do aterro e outras de asfaltos que foram feitas a Alberto Mate por exemplo que dá entrada lá no aterro sanitário também várias ruas que foram feitas asfaltos e que não teve a participação ou pagamento da comunidade diferente de outras que com muita reivindicação ainda tiveram que pagar e às vezes algumas sendo cobradas e não são feitas eu gostaria de falar e às vezes esse microfone aqui ele é uma arma porque a gente fala que pode ser distorcido daquilo que a gente está falando eu venho com o maior prazer aqui eu venho com o maior prazer como vim muitas vezes em reuniões da UAB vereador Tofanin e agora eu sei o senhor falou os anos e agora eu sei porque eu vou ficar voo estou velho mesmo de tantos anos que eu estou participando de reuniões da associação e aí vai mas Jair há uma das reivindicações aqui é a questão do salão senhor Bassani e que a administração pode fazer aquilo que era feito no passado ajudar todas as comunidades do interior e dos bairros como foi feito igreja como foi feito salão nem que seja uma máquina pra fazer um buraco nem que seja uma máquina pra fazer uma terraplenagem nem que seja um projeto quem sabe através de até uma questão voluntária de um funcionário da prefeitura que seja um CC se não puder legalmente faz um voluntário assim como fizeram com os cobertor e aí senhor presidente eu vejo aqui algumas algumas das solicitações eu vou dizer uma aqui que eu recebi quando eu entrei que quando eu entrei porque eu expliquei pra pessoa não sou eu que executo eu não sou executor quem executa é o executivo é o prefeito eu gostaria que fosse anotado junto com essas reivindicações a rua João Rosso 556 com Florentino Perotone passeio público e isso tem lei e pode ser ajudado colocar uma máquina pra fazer nessa esquina o passeio público que as pessoas querem ajeitar plantar uma árvore então agradecer ao secretário de obras que me passou a informação que a rua Jerônimo Franciscini emendo do deputado Márcio Biolchi vai ser então feita lá na rua na rua Jerônimo Franciscini e falar a respeito da Brigada Militar e do que aconteceu no final de semana ou vários dias vocês ouviram o comandante terminou o meu termo? só pra complementar vocês ouviram o comandante da Brigada Militar dizendo 60 prisões fizeram então o problema não é o trabalho da Brigada Militar ou a falta de efetivo o problema é que prendem e soltam todos esse é o problema então não adianta ter mais brigadeiro pra prender se no outro dia tá solto obrigado senhor presidente palavra à disposição dos senhores vereadores com a palavra o vereador Jonas Tomazini senhor presidente demais vereadores quero cumprimentar ao seu Adelino e ao Enio e cumprimentando-os cumprimento a todos os moradores aqui do bairro América que vieram participar e prestigiar a nossa sessão desde a primeira sessão que nós fizemos nos bairros ou no interior eu venho reforçando isso que tem sido dito pelos vereadores mas como a gente tem públicos diferentes vale a pena eventualmente nós repetirmos os vereadores não executam a gente está aqui ouvindo as demandas da comunidade e vamos levar através dos ofícios da casa e também através principalmente do líder de governo essas demandas para o executivo representado pelo prefeito municipal que é quem tem o poder de decisão de designar que pode ser feito isto, isto, isto ou aquilo nesse sentido eu quero dizer que percebam vocês a dificuldade na semana passada nós apresentamos um requerimento para o bairro primeiro de maio porque teve os próprios servidores do município fizeram a abertura tiraram o calçamento de uma parte da rua provocou lá um buraco já tinha se passado 30 dias até ela tinha me dito 40 me corrigiram disseram que era um pouco menos agora já está chegando nos 40 vereador Fabiano Piccoli e até ontem à noite as informações que vieram de lá é que o problema não foi resolvido ainda creio que hoje em função do tempo talvez também não foi resolvido então o que a gente disse semana passada que é 40 dias que está esperando não era 40 agora já está quase perto de 40 mesmo nós fizemos um ofício foi aprovado por todos esses vereadores encaminhado para o prefeito municipal e mesmo assim não foi não foi feito então percebam vocês a dificuldade que nós temos muitas vezes de entender a ansiedade de vocês moradores de escutar de representá-los solicitando mas se o prefeito municipal que é quem executa não dispõe dos recursos ou das pessoas ou dos equipamentos para fazer não será feito com relação ao bairro América quero dizer que das reuniões que nós tivemos até agora acho que vocês foram os mais comedidos nas solicitações que foram feitas aqui as mais simples talvez como colocou o vereador Arielson por isso entendo que talvez a gente tenha também uma facilidade maior de que essas solicitações sejam atendidas e assim esperamos mas aí eu quero já engatar o próximo assunto que é reforçando também o que disse o nosso líder de bancada o vereador Arielson para que vocês continuem participando que não usem apenas essa sessão que está sendo feita esta noite aqui no bairro para fazer essa reivindicação porque até vereador Arielson nós corrigindo um pouco o seu cálculo se nós contarmos aí em torno de 30 bairros e pelo menos mais 30 comunidades do interior que poderiam receber a sessão da Câmara de Vereadores das 60 sessões se for 10 por ano precisa de 6 anos para nós voltarmos para o bairro América para voltarmos a escutar vocês então imaginem 6 anos para voltar aqui se for nessa nesse ritmo para voltar a escutar o bairro então façam com que vocês também continuem nos procurando continuem participando das sessões mesmo quando elas forem lá na Câmara de Vereadores para que a gente possa inclusive acompanhar essas solicitações que vocês estão fazendo aqui nesta noite nós continuaremos vigilantes e vamos cobrar para que isso ocorra e nesse sentido a gente pode dizer até com relação a fazer as sessões nos bairros a questão do custo pode muitas vezes ser revertido até mesmo em obras físicas então que vocês possam eventualmente participar das sessões na Câmara e a gente pode inclusive reverter para a própria comunidade quero de toda forma agradecer a presença de vocês e nos colocar então nossa bancada à disposição para continuar acompanhando essas reivindicações cedo uma parte ao vereador Kiko Paes obrigado pela parte vereador só para colaborar eu já falei também nas outras sessões na agência na linha Ili se não estou pedindo muito aos representantes aqui pode ser uma pessoa normal daqui do bairro ou o presidente do bairro quando uma dessas reivindicações for atendida que ligue para a Câmara de Vereadores ou para o nosso gabinete ou qualquer vereador para dizer olha a limpeza do viaduto foi feita para a gente saber se está sendo feita ou não está porque senão o executivo vem fazer o trabalho e nós vereadores não estamos sabendo e a gente continua cobrando então se puderem dar uma ligadinha não precisa nem ir lá dar uma ligadinha olha isso aqui foi feito a gente agradece desde já obrigado pela parte vereador palavra à disposição dos senhores vereadores com a palavra o vereador Fabiano Piccoli obrigado senhor presidente só algumas considerações no passado era muito mais fácil o vereador Arielson os vereadores aprovavam os orçamentos e tinha x mil reais para a comunidade do bairro tal x mil reais só que com o advento da lei 13.019 ela veio restringir muito o poder descricionário do do prefeito em destinar recursos para as associações de moradores para as comunidades então hoje é é muito mais difícil o prefeito poder destinar recursos do orçamento direto para uma associação com essa essa lei já é um pouco antiga se não me engano é de 2012 mas ela entrou em vigor agora 2014 mesmo então todos os atos do município eles são muito mais fiscalizados não sei vereador quer um não então no passado era mais fácil uma parte vereador aliás eu até acho que não ia ser feito o mesmo nessa administração porque na época e agradeço pela parte eu sei que não vai contribuir pelo senhor mas na época diziam que nós jogava fora dinheiro pela janela na verdade não é na verdade nós ajudávamos a comunidade nós ajudávamos as associações para que pudesse ser feito um salão que nem esse para que a gente possa encontrar inclusive aqui com a comunidade então para ver como faz falta isso e como não era dinheiro jogado fora pela janela ou dinheiro fora no lixo era dinheiro para as comunidades para que pudessem fazer as suas reuniões os seus encontros os seus casamentos as festas mas era só para chegar nesse ponto de que realmente existe a lei e que infelizmente é mais difícil sim obrigado pela parte e eu concordo e a minha opinião não é que no passado era pôr um dinheiro fora não as comunidades a maioria delas conseguiu ter o seu cantinho que assim como nós queremos ser o nosso canto que é a nossa casa a comunidade também tem o direito de ter a sua igreja ter o seu salão ter o seu espaço para se reunir só que as legislações mudam e se tornam mais difíceis então só para deixar bem claro que hoje não é pelo fato de o prefeito ou os vereadores não quererem colocar no orçamento dinheiro direto para a associação que nós somos impedidos de fazer isso por outro lado é possível sim o município ajudar com uma máquina ajudar com a elaboração do projeto presidente também não sei se legalmente a prefeitura consegue legalmente mas tem que conversar talvez de forma voluntária ou se é possível o município não vai se negar vai entrar na linha de produção da secretaria de planejamento mas o município se for possível legalmente tenho a mais absoluta certeza não vai se negar de ajudar com a elaboração do projeto até pelo fato de que uma emenda se vier um deputado agora e se comprometer com a emenda essa emenda vai virar dinheiro em 2021 2020 2021 é porque vai ser 2019 no orçamento 2019 2021 então vai ter bastante tempo para a secretaria se programar e elaborar o projeto não é uma coisa para ontem então se for possível tenho a mais absoluta certeza a prefeitura não vai se negar de auxiliar em relação a obra no primeiro de maio o vereador Jonas estive lá saldo de manhã também inclusive contatei o Gilberto Amarante que é o servidor que cuida também dessa parte está na lista das próximas execuções vamos torcer para que o tempo contribua para que logo possa ser resolvido esse problema também e esses problemas são permanentes quem foi secretário de obra sabe hoje queima uma lâmpada numa rua amanhã queima na outra então esse canal de comunicação com os vereadores eles permanecem abertos todo o tempo para os presidentes assim como com o próprio executivo nós temos que ter esse diálogo para melhorar e resolver os problemas da comunidade e para finalizar vereador Tiago Ilha essa lei do sossego público é uma é um passo importante para o município mas eu acredito que a gente tenha que debater bastante ela para que a gente possa criar uma lei e junto com o os próprios órgãos de segurança para que ela tenha efetividade e precisa eu morei na África do Sul nos anos 2008 2009 e lá tem uma lei do sossego também das 10 da noite às 6 da manhã é proibido o consumo de bebida alcoólica na rua e nós passamos o Réveillon na cidade do Cabo e os brasileiros queriam ir fazer festa na rua com bebida e o pessoal olha se vocês fizerem isso vocês vão ser presos e tinha uma fiscalização muito intensa dos órgãos de segurança e ninguém saiu com bebida alcoólica inclusive no trajeto que nós estávamos fazendo para a festa de Réveillon nós vimos algumas pessoas sendo presas pela falta de informação então funciona mas tem que ter uma amarração muito grande para que ela seja realmente efetiva obrigado senhor presidente com a palavra o vereador José Mário Belaveira senhor presidente uma saudação quero saudar os colegas vereadores saudar a colega vereadora Leonora também uma saudação especial ao seu Enio e ao seu Balsani e a toda a comunidade que está aqui presente nossos funcionários da casa quero saudar os funcionários municipais apresente o Gilberto e o César César vai ter trabalho que saiu o sol para melhorar a iluminação do bairro mas esse é o trabalho que tem que ser feito às comunidades e a todo o nosso município estão aí para realizar as melhorias eu vejo aqui as reivindicações do bairro e realmente são reivindicações justas e pequenas mas que de bastante interesse de bastante envolvimento da comunidade que é onde há uma parada de ônibus a melhoria da iluminação a limpeza tudo em benefício da municipalidade benefício dos moradores que é muito importante e esse papel do vereador estar aqui no bairro ou estar na câmara de vereadores é muito importante às vezes a comunidade vem ao vereador e o vereador faz as reivindicações é lógico que nós como vereadores de oposição às vezes não somos atendidos mas mas temos sim vereadores de situação líder do governo temos o presidente também que todos os dias toda toda a semana tem o contato com os secretários que podem resolver o problema e com o próprio prefeito que determine as melhorias dessas reivindicações da população do nosso município não só dos bairros mas enfim em todo o município então sim tem que ser cobrado cobrado aos vereadores cobrado das secretarias competentes que façam as melhorias reivindicadas pela comunidade é justo e tem que ser feito sim afinal os nossos impostos também ficam uma parte infelizmente o bolo maior vai para o centro para Brasília e uma parte pequena fica para o município mas essa parte é que seja feita em benefício da comunidade eu só gostaria também de deixar fazer um o vereador Fabiano Pico fez um relato das emendas parlamentares e eu também tenho aqui só para há poucos dias 15, 20 dias uma emenda aonde que chegou de um deputado federal que esse é o papel também do vereador poder cobrar aos seus representantes lá em Brasília recursos para o nosso município que venham em benefício da população e o que nós fizemos a bancada do PMDB fez essas cobranças ao deputado Alceu Moreira aonde que veio no início do mês 190 mil reais para a Secretaria da Saúde aonde nós tivemos nessa semana juntamente com o presidente Jorge Censi falando com a secretária e ela nos repassou que esse recurso de custeio da emenda parlamentar que será aplicada no pagamento de consultas exames materiais de consumo entre outros para o custeio da atenção básica unidade de saúde é os postos de saúde que esses recursos foram aplicados e ela nos passou o presidente Jorge muito importante para poder saldar alguns compromissos que estavam atrasados e dar atendimento à comunidade então isso que nós gostaríamos de deixar e além dessa emenda ainda veio no que estão sendo realizadas melhorias no fechamento da quadra do colégio Teotônio Vilela onde está sendo feita o cercamento o fechamento da quadra onde que havia também construído esse ginásio mas estava aberto e com a emenda desse deputado está sendo feito o fechamento então nós fizemos também essa ligação esse elo com os deputados que possam sim fazer um pouco dos nossos impostos que voltem ao nosso município para que possa sim dar o atendimento à nossa comunidade senhor presidente só para concluir gostaria de deixar também a respeito das melhorias daqui da comunidade do bairro América no nosso tempo Jair eu me recordo quando você estava trabalhando na construção da igreja além dessa igreja a administração municipal fazia essas parcerias com quantas comunidades do nosso município e principalmente dos bairros eu posso citar aqui senhor presidente aonde que nós tivemos parceria na construção da igreja São Roque da Nova Vicença da Casa Paroquial do Centenário na Vila Razeira aqui mesmo Jair quantas vezes nós estivemos aqui junto com o prefeito Pascoal para ver como andavam os trabalhos e através das subvenções que naquela época podiam ser feitas mas hoje também é só ter boa vontade e ter interesse que as próprias comunidades os próprios bairros tenham seu local de encontro de fazer suas festas para poder sim dar assim um ânimo aos bairros e as pessoas que moram nesses bairros para que possa sim ter o seu local de encontro e realizar suas festas suas promoções era isso senhor presidente muito obrigado com a palavra o vereador Tadeu Salibro Santos senhor presidente senhores vereadores vereadora doutora Eleonora quero saudar o seu Enio o seu Adelino e não poderia deixar o Jair de tantas caminhadas ali atrás em que a gente indiretamente esteve também participando e estando junto a comunidade aqui do bairro América eu estou me manifestando objetivamente para saudar a cada morador a cada líder comunitário que está aqui porque isso tudo é aquele trabalho formiguinha alguns tem a coragem de iniciar outros terão que dar sequência e alguém virá para finalizar eu quero dizer a vocês ali atrás em algumas coisas eu soube o que estava acontecendo aqui porque a gente tinha um envolvimento com o trabalho comunitário também até pela função a qual a gente desempenhava e tinha as informações do que acontecia mas eu queria dizer aos senhores que a noite de hoje está oportunizando também algumas novidades na questão dos bairros e principalmente aqui do América que também está entre os bairros visitados pela Câmara de Vereadores na semana passada nós tivemos na nossa sessão lá no parlamento a presença dos senhores estiveram lá conosco assistindo a sessão o que oportunizou também os senhores a tirar algumas dúvidas e saber como funciona o parlamento aqui do nosso município bem consequentemente hoje os senhores escutando até o termo muito usado aqui que as reivindicações são pequenas são fáceis e simples na verdade eu tenho um pensamento quem não é visto não é lembrado quando não é pedido não é feito independente da importância da necessidade junto à comunidade porque senão já teria sido feito eu acho que a força dos líderes comunitários no tempo em que estão à frente da associação enfim eles têm que participarem eles têm que estar na Câmara de Vereadores com nós nós temos aqui quero dizer a vocês se alguém tem se alguém tem um predicado a dar à luz é o Tofanin falou qualquer problema de luz lá está o Tofanin dando à luz é ele até por sinal quero dizer aos senhores que no papel de homem é o homem que eu mais ouvi que dá à luz em Farroupir é o Tofanin então o que eu quero dizer tem o doutor Tiago que participa no dar à luz é então eu quero dizer aos senhores de uma forma de uma forma assim onde que que a criança ela assimila mais as coisas até uma certa idade aquilo vai fazer parte da vida delas sem dúvida nenhuma nós às vezes numa brincadeira nós também assimilamos que aquilo é verdadeiro o Tofanin é o representante aqui do bairro América tanto quanto qualquer um vereador que aqui está mas o Tofanin tem quebrado alguns galhos e o César também quebrado algumas árvores para não dizer galho em outros bairros isso é o papel e a função pública de qualquer um de nós nós em solicitar e cobrar do executivo que isso realmente seja feito o que eu queria dizer a vocês principalmente que vocês estão sonhando em aqui construírem o seu espaço o seu salão comunitário dentro das novas regras daquilo que é exigido por lei hoje hoje você sabe que começar uma obra dessa não é tão simples não é colocar quatro paredes fechar os quatro cantos e simplesmente isso os senhores terão que a partir de uma obra nova vocês terão que se submeterem a questão de aprovação dos bombeiros disso daquilo a cozinha terá regras terá então é um investimento altíssimo e apenas o começo essa verba parlamentar que está vindo aí se vocês forem mais a câmara de vereadores quem sabe outras verbas virão estarão compartilhando com vocês desse desejo e desse sonho ser realizado então venham na câmara venham lá seja nos dias de sessões ou não dias de sessões porque nós estamos lá para trabalhar por todas as comunidades e cidadãos de farroupilha é um prazer muito grande estar aqui no América e eu queria desejar a todos um bom retorno aos seus lares e que voltem com a confiança de que nós estamos levando a sério as reivindicações e vamos seguir trabalhando por elas mas queríamos ver os senhores ainda na câmara de vereadores muito obrigado e uma ótima noite a todos com a palavra o vereador Beto Maioli agora está bom gente quero ser bem rápido com minhas colocações eu acho muito importante as reivindicações da comunidade e eu até tenho uma para dar aqui para a comunidade que inclusive já pedi para o nosso executivo municipal que eu gostaria que seja feito todas as canchas dos passeios públicos e que seja colocado as devidas árvores para arborização que é uma coisa muito importante da comunidade quanto ao salão nada mais justo que aqui num bairro seria meritório ter um salão adequado para a comunidade porque hoje vejamos que uns anos atrás a prefeitura municipal independente de partido ajudava todos os interiores para fazer os salões e hoje tem lugares eu vou citar um nome aqui que é onde jogava futebol lá tem machadinho eles ocupam aquele salão uma ou duas vezes por ano abrir aquele salão para fazer uma festa mal é mal um grande empreendimento então meu Deus do céu outra coisa que eu vou falar que a Leonora falou que nós teríamos que ele poderia ter a prevenção dos acidentes dos incidentes dos acontecimentos eu digo uma coisa que isso é impossível porque não existe lei nesse país porque tudo antipolicial as coisas do dia de hoje senão temos que ter um policial de cada um quando fala de policiais o gasolina tem razão precisaria menos de policiais o que nós precisaríamos é ter lei que seja punido os delinquentes não botar na cadeia o dia seguinte largar tem que botar na cadeia e fazer trabalhar para aprender o fim do mundo ganhar ponto de cada dia e até que não mude isso aí não vai mudar o Brasil não vai mudar o município não vai mudar nada é até uma vergonha e nós podemos votar para A, para B, para C que não adianta é uma vergonha outra coisa do dinheiro das emendas parlamentares dos deputados todos se forçam para mandar emenda para cá mas aí por que que eles mandam uns mandam para um para o outro para o outro os emendas o dinheiro não deveria ir para lá os impostos 15% fica para o município 25% para o estado e 60% para o governo federal para depois fazer emenda vir para cá esse dinheiro deveria ficar aqui já para os municípios fazer as doações fazer as obras que precisaria gente mas eu quero agradecer vocês do coração por ter participado nesta noite aqui para ouvir as nossas colocações muito obrigado a você de uma parte para o Dom a parte vereador Fabiano Pico obrigado vereador Beto essa questão dos prende solta nosso código de processo penal é da década de 60 e o código penal também então as leis que regem o ordenamento jurídico para as questões de de infrações e contravenções elas são muito antigas vereador Beto só que já se passaram mais de 60 anos e nada de mudar essa lei enquanto não mudar a lei vai continuar sendo a mesma coisa nós poderemos reclamar poderemos culpar os juízes mas eles estão fazendo única e exclusivamente o que a lei determina obrigado pela parte e para encerrar tenho que dizer que nossos grandes representantes é uma pena mas a maioria deles tem a mente poluída muito obrigado a palavra ao vereador Aldir Tofanin senhor presidente falar depois do Beto Maioli é sempre uma honra que agora ele mudou não é mais muda Brasília muda Rio Grande né Beto o vereador Tadeu não está aí ele começou muito mal com o negócio da luz mas depois ele melhorou quando diz que a gente quebra algum galho aí vereador eu gostaria de apenas fazer aqui vereador Arielsson respeito sua opinião no que diz respeito as sessões nos bairros mas eu gosto muito e acho muito viável essas reuniões no bairro conforme a conta do vereador Jonas e do vereador Arielsson se nós fizermos uma por mês vai demorar três anos para vir aqui né há seis anos a associação de moradores já tem 24 anos e é a primeira temos no lucro temos no lucro então que bom gente olha acho que é importante a participação de todos e gostaria aqui de cumprimentar a nossa suplente a vereadora e a Mônica o Hermínio o Sebastião que não cumprimentei primeiro até o Sebastião uma coisa bem já lhe sei de uma parte vereador uma coisa bem pessoal do Sebastião um fato que aconteceu com ele nos últimos dias eu acho que ele não está mais aí né aproveitar também para deixar um abraço para o Gilberto aí o Sebastião como todos sabem aí falta um braço a gente até brinca com ele que ele não sente frio naquele braço né vocês acreditam senhores que ele foi liberado do NPS ganhou alta pode trabalhar sem um braço é o cúmulo da vergonha mesmo descer de uma parte depois eu continuo vereador na verdade o senhor não entendeu vossa excelência quando eu disse que o senhor dava luz eu quis dizer a comunidade que vocês tem aqui uma pessoa e salientando o valor do vereador Tofanin que em oito outros bairros inclusive no meu eram mais de três anos aonde eu pedi para colocar uma lâmpada e lá era três anos e não tinha essa lâmpada não tinha então eu quis valorizar a vossa excelência e dizer de que a solução está aqui o que está faltando entre nós é essa comunicação que eu frisei bem que os senhores por favor venham até os vereadores seja Tofanin seja no Tadeu seja o Tiago seja o Beto Maioli o Arielso que tem a memória dele ele é um verdadeiro computador e ele participou das administrações anteriores no executivo executando e também no legislativo apontando as soluções para a comunidade então vejam os senhores a importância e me marcou quando um dos senhores usou a tribuna e disse que algumas pessoas diziam que os vereadores não fazem nada menos ainda que os vereadores são os moradores que não se comunicam com aqueles que estão para trabalhar para eles são eleitos para isso então é essa comunicação que eu quis deixar clara vereador Tofanin e realmente que isso fique marcado se tiver algum problema com luz por favor a solução é no Tofanin que é o homem que dá a luz em Farroupil então obrigado obrigado pela parte vereador o senhor sabe o carinho a admiração que eu tenho para o senhor e foi apenas uma brincadeira quanto ao seu ofício 014 vereador foi aberto na oportunidade uma rua lá foi limpado inclusive faz uns quatro meses de novo mas realmente está um mato lá de novo recordo como o senhor falou primeiro quando foi aberto até acompanhei o serviço naquela oportunidade e muitas barraquinhas tinha lá no meio da capoeira onde o pessoal vendia drogas muitas barraquinhas tinha lá graças a Deus parcialmente resolvido mas temos que voltar a fazer o serviço agora queria deixar aqui um um convite que me veio aí da da associação de moradores por parte do Enio e do seu Balsani convidando todos os senhores vereadores e vereadora para no final da da sessão conhecer as novas dependências da cozinha da churrasqueira que fica aqui no lado então eles gostariam que todos conhecessem aí apenas para inserir senhor presidente mais uma vez dizer que as reivindicações serão levadas por esse vereador assim como será por todos os vereadores e vamos cobrar aproveitando o César aqui no final da sessão pode passar parece que é uma rede que tem que fazer aí César além de colocar a lâmpada no bairro São Francisco algumas das reivindicações lá que a gente até se comprometeu na oportunidade que foi uma parada de ônibus vereador Kiko um poste com uma rede e a iluminação lá está concluído tem também uma obra de tubulação uma grande obra de tubulação lá também parece que está quase concluído não é Gilberto então devagarinho as coisas vão acontecendo era isso senhor presidente muito obrigado com a palavra vereador Thiago Ilha senhor presidente pessoas que ainda nos acompanham aqui eu queria fazer um cumprimento especial a Mônica toda a sua família que sempre foi e é uma representante dessa comunidade e vocês por estarem aqui até esse momento até essa hora e para também justificar falando em dar a luz para justificar a nossa ausência pegando o gancho dos colegas nossa ausência na última terça-feira porque a minha esposa quase deu à luz então por isso que nós não estávamos presentes quase que nós tínhamos que tirar inclusive o presidente da casa também da sessão na última terça gostaria de dizer que aqui todo mundo falou uma coisa que é tão importante às vezes a gente diz assim eu não gosto as pessoas falam eu não vou lá porque eu não gosto de falar em política eu não vou lá na sessão da Câmara de Vereadores porque não me importo eu não voto em ninguém porque não quero votar toda vez que a gente não se preocupa com a política toda vez que a gente não quer participar da política alguém quer participar do nosso lugar toda vez que a gente não quer colocar o nosso nome para ser candidato alguém coloca no nosso lugar nunca vai deixar de ter o vereador nunca vai deixar de ter o secretário nunca vai deixar de ter o prefeito o governador e o presidente se nós pensarmos nisso isso nos dá a condição total e a preocupação necessária de que nós temos que nos envolver na política seja como candidato seja participando seja ouvindo seja sabendo ou procurando estar mais informado do dia a dia da comunidade do dia a dia da nossa cidade então essa participação tem que partir de nós então o que vocês estão fazendo de certa forma é estar mostrando a preocupação que vocês têm com a comunidade e friso e também o colega vereador Fabiano Piccolo comentou nós vamos ter um desafio pela frente com esse projeto de lei que nós estamos nos próximos dias protocolando na nossa casa sim mas no dia de amanhã nós teremos dois encontros importantes ainda essa semana também teremos mais um encontro no executivo municipal porque às vezes até a doutora Eleonora falou com propriedade seria bom não precisar dessas leis mas a gente vive numa sociedade que por muitas vezes só leis drásticas que realmente aqui deu o exemplo com uma ótima propriedade de outros países que a lei do silêncio após os 22 horas no exemplo daquele país do consumo de bebida funciona o exemplo é que em Bento mudou o cenário das noites de Bento e em Passo Fundo mudou o cenário das noites da cidade grande porque teve que ter uma lei forte que realmente punisse as pessoas que estão consumindo bebida em locais públicos quer consumir bebida tem um local apropriado para fazer isso a bebida gera droga a droga gera outras coisas então nós estamos dizendo que essa vai ser a nossa proposição mas poderá encaminhar dentro dessa seara então nos próximos dias nós estaremos debatendo eu acho que o Fabiano falou muito bem até mesmo antes de protocolar nessa casa nós estamos ainda fazendo algumas consultas do ponto de vista jurídico e de fiscalização porque acho que foi o vereador Aereals que falou nada adianta também ter e não ter um mecanismo de fiscalização para que possa fazer a mesma ser cumprida então nós estamos ainda nessa fase mas nós estamos com a coragem suficiente de enfrentar esse problema de frente e nós estaremos enfrentando esse problema de frente nos próximos capítulos aqui dessa casa legislativa senhor presidente era isso que tínhamos para o momento muito obrigado palavra à disposição dos senhores vereadores com a palavra o vereador Aerealson Marcego senhor presidente e senhores vereadores como eu falei no início o microfone pode ser uma arma e as colocações que eu fiz o vereador Tofanini não entendeu nada e na verdade quando ele fala aqui ele tenta jogar ou me jogar contra a comunidade na verdade vereador Tofanini o senhor tem que ir nos bairros participar tem que ir no dia a dia aí a gente é conhecido aí a gente é lembrado aí a gente faz as obras no bairro agora vim aqui tentar jogar que pelo menos nós estamos no lucro o lucro sabe o que é o lucro o lucro é a associação dos moradores poder fazer uma reunião com os moradores levar as reivindicações lá na prefeitura e a prefeitura atender as associações dos moradores assim como falou o presidente da UAB hoje que ele disse lá no São Francisco essas obras que o senhor está falando eles já tinham feito por várias vezes as solicitações que bom depois dessa reunião mas já acertado inclusive com a associação dos moradores e a prefeitura que iam ser feitas aquelas obras outras só foram lá passar a máquina porque passou a câmara de vereadores por lá e não quiseram levar que a comunidade gritasse mais ou fizesse mais reivindicação daí foram cobrar para isso é bom que a gente venha aqui mas quem tem que venha aqui é quem executa quem executa é o executivo quem executa é a prefeitura é o senhor prefeito municipal e seus secretários esses executam nós fizemos leis nós votamos lá na câmara de vereadores sim ou não mas quem tem que executar é o executivo e eu volto a dizer vereador Tofanin aqui nesse bairro quem tem que vir aqui é o executivo para ouvir essas reivindicações da comunidade nós também temos que estar aqui mas eu não disse que eu não tenho e falei muito bem primeiro eu disse eu sinto o prazer de estar aqui e tem uma música que diz está vendo aquela igreja moço também participei lá está vendo aquele aquele salão também participei lá está vendo aquele calçamento também participei lá aí sim mas nós vínhamos aqui a administração municipal sentava aqui não fizemos tudo porque se tivesse feito tudo não precisava administração de novo sempre é uma administração atrás da outra fazendo um trabalho atrás do outro mas uma parada de ônibus tem que vir a câmara de vereadores aqui no bairro uma iluminação tem que vir a câmara de vereadores aqui no bairro eu vi um vereador falando você troca uma lâmpada daí depois no outro dia queima outra no outro dia queima outra sabe o que está acontecendo aqui em Farropilha o equipamento as peças que colocam é tão ruim vereador Tofanin é tão ruim o que compraram lá na prefeitura que hoje troca uma lâmpada amanhã tem que trocar a mesma não é outra lâmpada é a mesma porque queima de novo de baixa qualidade e não conseguem trocar a qualidade e não conseguem trocar isso porque vão dizer que é licitação e daí tem que vir o que veio para gente comprar coisa melhor vai lá e fala com os eletricistas se o César estiver ainda ouvindo ele já ouviu o vereador Tofanin o senhor deve ter ouvido falar várias vezes dos eletricistas também de baixa qualidade se não falaram para vocês eu vou falar o que me falaram é equipamento de baixa qualidade não é porque queima hoje e amanhã queima outra queima a mesma então o que eu disse aqui e vou repetir para que não fique o mal entendido é de que eu vejo que a administração municipal poderia estar mais aqui que as reivindicações que vocês fazem poderiam ser ouvidas pela prefeitura municipal sem ter que os vereadores estarem aqui é papel do vereador também pode ser papel do vereador agora me desculpem aqueles vereadores que foram eleitos entre nós aqui para achar que papel de vereador é pedir para trocar uma lâmpada num bairro obrigado senhor presidente palavra à disposição dos senhores vereadores com a palavra Sandro Trevisan obrigado senhor presidente bom rapidamente gostaria de dizer a todos vocês que embora eu concorde sim que esse não é o papel do vereador mas estamos aqui hoje fizeram essas reivindicações tem uma coisa muito importante que é uma questão de prazo reivindicações feitas nós vamos entregar lá tofane ou vamos todos estão de acordo com isso e mesmo elas sendo essas reivindicações que eu digo que não são difíceis se o executivo não fizer é falta de vontade de fazer mesmo as que estão aqui eu digo que a última do colégio é um pouco mais complicada precisa de planejamento é algo mais complicado mas estou aqui já que estamos aqui já que o dinheiro foi gasto já que nos deslocamos já que vocês estão aqui já que fizeram essas reivindicações nós vamos entregar essas reivindicações lá vão ser entregues não é nosso papel? não sei é meu papel agora agora é meu papel e eu vou fazer isso outra coisa interessante os representantes que estão aqui o Enio o Adelino a gente precisa colocar prazo estou falando não está sempre por aqui o vereador nós estamos lá na câmara eu estou toda segunda-feira e terça-feira estou lá na câmara a partir das seis horas representantes vão lá nos cobrar um mês daqui um mês marquem a data e vão lá nos cobrar ah é pouca coisa é pouca coisa mas vão fazer essa pouca coisa executivo direito está aqui concordo executivo no momento estamos nós e eu falo por mim posso levar o executivo posso falar com o executivo posso pedir a caneta é dele quem faz é ele quem executa o próprio nome diz executivo vou fazer a minha parte vamos lá e vamos cobrar sim de certa forma um certo peso na decisão do que fazem a gente tem ou se não abandonam tudo e saem correndo então quero dizer a vocês que sim as reivindicações na sua grande maioria são todas elas executáveis se o executivo não quiser fazer vai ser falta de vontade vai estar contra nós sim vamos achar uma briga com vocês e para isso coloquem prazo a gente precisa colocar prazo daqui a um mês deem uma passada marquem a data deem uma passada lá e nos cobrem isso faz com que a gente vá lá e cobre estou despertando aí então para para o sossego de vocês também já não tem mais muito vereador que fala logo logo a gente se obriga a parar de falar tá era isso senhor presidente boa noite pode contar que nós vamos entregar sim as reivindicações obrigado uma parte vereador jonas vereador sando eu quero agradecer pela parte e rapidamente só dizer que realmente as primeiras reivindicações são as mais simples e a última que é a da escola é a mais complexa mas só lembrando que no começo deste ano de 2018 o prefeito municipal em entrevista à imprensa disse que haveria um projeto de construção de 10 escolas se não me engano municipais completamente novas daqui a pouco então ao invés de reformar uma num outro bairro deixar uma que está melhor e que esta nova que era para ser construída ainda em 2018 então possa ser construída aqui no bairro América que ainda não tem já que tem esse prazo e seria ainda para 2018 pelas informações que ele passou em entrevista na imprensa municipal no começo deste ano de 2018 quem sabe isso facilite o atendimento também desta última reivindicação da comunidade muito obrigado pela parte vereador eu agradeço pela parte vereador obrigado senhor presidente era isso palavra à disposição dos senhores vereadores com a palavra Aldir Tofanin espaço de líder senhor presidente apenas para deixar claro o vereador Ariels o senhor ficou bravo não sei porquê ninguém está jogando nada para a torcida o que eu quis dizer e reafirmo eu estou gostando dessas reuniões aqui acho que não é dinheiro botado fora então a única coisa se eu respeito a sua opinião gostaria que o senhor respeitasse a minha ninguém está jogando nada para a torcida enquanto aí nos bairros eu até posso lançar um desafio aqui quem vai mais nos bairros eu fico todo dia não só na América como em todos os bairros vindo e muita coisa não vem até essa casa justamente porque é resolvido antes que devia ter sido resolvido tudo mas ninguém resolveu tudo eu gostaria só de deixar um lembrete aqui vereador que quando o governo Clayton assumiu não estou jogando para a torcida não precisa ficar nervoso vereador tinha um buraco nessa rua aqui de 4 metros 4 metros de profundidade porque disse que alagava a rua e fizeram buraco e deixaram aí fizeram e deixaram aí então quando a gente fala coisa quem sabe o pessoal estranhou eu não estranhei o seu estilo de trabalhar é assim mesmo é gritando bastante é tentando se fazer ouvir pelo grito apenas isso eu só quis dizer que eu concordo e digo sim que temos no lucro em 24 anos é a primeira vez que veio aqui parabéns à comunidade e se Deus quiser o ano que vem o novo presidente continua com esse projeto era isso senhor presidente obrigado palavra à disposição dos senhores vereadores com a palavra o vereador Odair Sobieray boa noite a todos senhor presidente colegas vereadores uma saudação especial ao Enio o Adelino e dizer que é uma alegria estar aqui nesse bairro porque é um bairro de bastante imigrantes e olha aqui o Hermínio Peltz lá de Planalto onde eu também sou lá de Planalto onde jogávamos futebol na mesma comunidade então e a comunidade da América faz parte tenho familiares minha irmã o senhor Nelson Torima meu conheço está presente aqui um membro da comunidade batalhador como todos e dizer Enio que você foi já reivindicado continue reivindicando você vê um vereador peça para esse vereador os vereadores são ela de ligação município executivo fomos votados para isso então peça continue pedindo os problemas existiam no passado existem hoje e continuam existindo então não é não desanime seu Adelino pedindo desculpa pela baixa quantidade vocês recebem representam a quantidade e a qualidade da comunidade então não precisa de se desculpar eu acho que a qualidade e a quantidade vocês representam nessa comunidade continuem batalhando que esse é o papel de vocês é o papel do vereador vir aqui sim concordo e deixo os parabéns aí para o nosso presidente para esse projeto eu acho que os vereadores tem que ir nas comunidades sim e e dar os parabéns para a comunidade sim eu acho que esse projeto esse pedido do projeto de execução do salão sim eu acho que é bem salutar tem que dialogar com o executivo com o prefeito se é possível digo que ele vai ver com bons olhos esse pedido sim muitas coisas ali outros vereadores falavam que no passado se fazia digo para eles que hoje eles também não iam poder fazer porque a lei veio e inibiu bastante então são coisas que que dava hoje não dá mais Kiko falaste da sobra de pedras eu fui vistoriar a obra da Júlio e não sei se vai sobrar pedra não então tem que então tem que fotografar levando embora e cobrar depois porque muitas vezes se diz que vai sobrar promete e a gente vai ficar e só para dizer que sobre as grades que estão quebrando cobrei fui fazer a visita com o secretário David e vai ser trocado todas as grades onde está quebrada já foi mandado ensaiar lá na universidade a dureza que precisa para aquele tráfego então vai ser trocado todas as grades desde lá de cima até embaixo com certeza foi a cobrança que vocês fizeram o debate eu acho que é bem salutário esse é o papel do vereador fiscalizar só não podemos muitas vezes lançar para a comunidade lançar para a torcida coisas que talvez deixem assim um debate meio vazio então a comunidade está de parabéns continua assim continua pedindo se a gente não pedir a gente não ganha então parabéns para a comunidade boa noite palavra à disposição dos senhores vereadores bem antes de encerrar a sessão então gostaria de fazer um profundo agradecimento o seu Enio Agassi o seu Adelino Balsani Mônica Agassi a todos os demais presentes aqui que estão aqui nos escutando as nossas falas os nossos sentimentos o que a gente pensa sobre política isso faz parte da democracia isso é muito salutar principalmente para a política local vocês conhecerem os vereadores conhecerem quais são as proposições deles eu gostaria aqui primeiro para quebrar o gelo um pouco dizer que eu e o Tofanin nós damos a luz diferente o Tofanin faz da luz por cima eu faço da luz por baixo viu Tadeu então somos pessoas diferentes para não confundir aqui gostaria aqui rapidamente gente de dizer que eu acredito na política acredito nas pessoas acredito num país melhor num estado melhor e num município melhor e para isso eu acho que a comunidade tem que reivindicar mais tem que cobrar mais vou dar um exemplo eu votei num vereador e esse vereador se elegeu lá em Pelotas quando eu morava em Pelotas 2000 lá quando eu fazia faculdade lá e fiz minha especialização lá e esse vereador depois eu acabei trabalhando na saúde e eu ia toda semana na câmara cobrar dele e ele dizia tia tu de novo aqui eu digo tia eu votei no senhor o senhor se elegeu agora eu tenho que cobrar vou cobrar de quem vou cobrar do vereador que se elegeu podia até não ter se eleito daqui a pouco mas dei a sorte de se eleger nós criamos uma amizade tão grande que um dia ele disse assim tia me diz uma coisa se eu for candidato a vereador pelo amor de Deus não vota em mim vota no outro vai cessar lá na puta que pariu então então a gente tem que cobrar principalmente se o vereador que vocês votaram foi eleito tem que ir em cima tem que estar atrás o meu pai ele me disse uma vez uma coisa que eu levo sempre para minha vida o não a gente sempre tem sempre temos o não nós temos que ir atrás do sim se eu fui eleito vereador eu tinha o não de toda a população e eu fui de casa em casa buscando o sim pedindo eu nunca tive vergonha de pedir tem que ter vergonha de roubar de ser mau caráter de ser malandro de ser corrupto agora pedir eu não tenho vergonha nenhuma e tudo na minha vida que eu consegui foi através do meu estudo da minha dedicação e pedindo pedi para o meu pai muito quando a gente diz e o pai sempre olhava para mim com aquele jeito e dizia assim ou não tu já tem meu filho me convença do sim então isso faz parte da política e não vejo nenhum problema das pessoas não gostarem de política só que aquelas pessoas que não gostam de política vão ser comandadas por aquelas que gostam só isso então gente o manifesto popular que a gente propôs e eu não sei porque tanta discussão porque todos os vereadores aqui votaram e concordaram com a ideia ele é para isso ele é para fortalecer a nossa democracia para que a gente possa conversar para que a gente possa divergir e isso faz parte do parlamento faz parte do que está no nosso sangue aqui né de cada um de nós se não tivesse divergências não estaria nem porque está aqui né então agradeço profundamente a presença de vocês aqui hoje dizer que esse vereador tem lá no parlamento a sua bancada tem a sua assessora Diane que me representa lá ou no meu consultório ou no hospital vocês vão me ver sempre num desses lugares menos em casa né porque a vida nossa política e de médico são duas vidas que elas muitas vezes são nos deixa celibatário né a gente se vê com tanta gente às vezes sozinho porque estamos sempre trabalhando de manhã de tarde de noite mas buscando sim um um amanhecer melhor era essa a mensagem que eu queria dizer uma boa noite a todos declaro encerrado os trabalhos da presente sessão a mensagem que eu queria dizer que eu queria dizer que eu queria dizer Obrigado.